Oi, eu sou a Amy White e você está em mais um Prosa Guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que se inscreva agora, ative as notificações e deixe o seu like aí pra gente. Temos também o nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, recomendamos muito, porque lá rolam pérolas imperdíveis. Inclusive hoje tenho certeza que rolarão muitas, porque o nosso convidado, eu já vou assim apresentar de cara, porque a gente estava aqui ó, atiçado, empolgado, pra começar logo. Eu tenho aqui hoje comigo o Leandro Psiú. Fala comigo, bebê, caralho, a vozinha dela. Fiquei até quieta a voz dela, porra. Oi, quem tá falando aqui? Ué, agora eu tive mais tempo de me concentrar. Caralho, como é que faz essa voz? É no seu quarto? Ai, meu Deus, como é que faz? Você quer que eu te ensine? É, eu quero ensinar a voz. Quando eu tiver mamando um carrapato, vou fazer. Mamar carrapato, a gente vai falar sobre isso. Eu quero saber de onde que surgiu a história de mamar carrapato. É o tic de mamar carrapato de lheira, meu, eu acabei pegando. Aí mamar carrapato, mas eu fico na mente, como é que é? Mamando um carrapato. Será que tem uma piroca mesmo? Deve ter um pênis todo tortinho, pequenininho, assim, igual de coelho. Nem faço ideia, mas eu fiquei com vontade de pesquisar. Tu tem coragem de mamar um carrapato? Claro que não. Por quê? Porque eu não amo qualquer coisa. Eu vou pesquisar aqui se tem carrapato. Pra começar, eu não pratico nada com animais. Ah, então tá bom. Entendeu? Tu conhece alguém que pratica? Olha, prefiro não comentar. Já temos polêmicas demais nesse sentido, mas eu posso te garantir que eu não curto, não. Eu é pessoas ou brinquedinhos. E ET? Qual brinquedinho? Olha, ET, acho que não é ET, pode ser. E brinquedo, qual brinquedo? Ah, brinquedo tem vários, né? Isso aí. Xeracão. Inclusive, hoje eu ganhei um presente aqui numa sex shop. Caô. Você quer ver? Claro. Mostra aqui. Eu dei uns aí pra você, Psyu. Ah, tu colocou pra mim, pra usar, pra quando der o botão. Aqui, ó, queria agradecer, exclusivo, a sex shop, que mandou um presentinho pra mim, pra Thalitinha, que entregou a casa. Será que tem uma ejaculação precoce aí? Olha, eu não sei, podemos contatar eles e ver se eles têm, né? Cara, quem sei, quem é isso? Aí, Uriel, dá pra tu usar o botão? Olha lá, ó, direto no botão, olha lá. Contatinho. Deixa eu ver, contatinho. Basta ligar e gozar. Ah, eu vou gozar, hein? Posso ligar, que tesão. Ai, vou tocar a curirica. Peraí, a respeito da curirica. Você já usou aqueles masturbadores? Não, tá maluco? Ué, mas novas sensações. Mas eu já beijei, já beijei o masturbador. Você beijou o masturbador. Agora, enquanto você vai olhando o brinquedinho aí... Olha a maneira, hein? A prova é d'água, então se gozar, é suave. É, se fizer um squirt, tá suave. E a chuca? É bom a chuca? Você já fez chuca? Não, é pra quê? Você não sabe pra quê que é chuca? Pra dar o cu, né? É. Mas como é que é? Tu faz e fica limpinho? É, taca a água lá dentro e joga fora até sair e limpa a água. Aí significa que tá tudo limpinho lá dentro. É? É. Como é que é a textura? É gostosa? É, maneirinho aí. Coloca... Ai, que delícia! E o outro aqui é o quê? Isso aqui? É o controle remoto pra controlar a velocidade, intensidade e tudo mais. Ih, mano, tinha uma amiga minha que tava dentro do... Dela assim, o bagulho é o maluco, toda hora apertando as contorceiras. Eu falei, tá pegando o santo, mané. Eu conheço quem é essa galera. Ai, eu conheço! Inclusive... Tu sabe quem é, Aureão? Sei, qual é? Ah, é louro, rapazinho. Eu fiquei sabendo se você tá namorando agora, é isso? Voltei, voltei, voltei a namorar. Ah, você voltou. Mas é como é essa pessoa? Eu namorava, eu morei com ela e fiquei um mês só, muita briga, pá. Aí depois de um maior tempão, conversando com ela, ela mudou um pouco, mudou um pouco, a gente se reconciliou. Agora eu vou querer comer o botão. Eu tenho que deixar a marca registrada em uma parte. Mas você pode dar um de presente pra ela desse aí também e vocês brincarem um dia, vocês vão assim em um lugar e você fica brincando. Fica apertando de tique toda hora. Caralho, a bagulho. O fora é querer usar eu. É, mas tudo bem também. Mas eu posso dar pro meu amigo, não posso também? O Uriel? Pode. Ó o Uriel, vai dar pra tu. A Fernanda também, vou comprar pra Fernanda, que agora ela tá solteira na pista, né? Tô na pista. Por que tu tá solteira? Ah, porque eu não tô namorando, cara. Não, eu sei, mas o que terminou com o quê? Ah, é, pô, é muito craque na minha vida, preciso de... É, gogoboy, é gogoboy que vai. Ah, não, Silvestre. Ah, não, Silvestre. Mano, eu queria procurar a categoria no pornô, coroa dando o cu e rindo. Não tem? Não tem coroa. Comeu o cu. Imagina, coroa dando o cu e rindo. Vou fazer um vídeo assim. Que isso, tem coragem não. Ah, não, isso não é coroa. Não, tem que ser coroa. Coroa, o que que é pra vocês? Como que é uma coroa? Ah, coroa é grau. É a idade, a aparência, como que é? A idade, idade. Ou acima de 40, 50. Então, eu já sou coroa ali. 50 e igual a hora. 41. Ah, 41. Ah, não, não, não. Mas tu conseguiria dar o cu e rindo? Os filhos já tem? Mas foi uma miserinha, né? Rindo. Óbvio. Que isso, cara? Mas o cara, o cara quis dizer. Tava bom, eu ri. Ai, meu cu. Tu falava isso? Valeirinho. Pode ser, dependendo da situação. Ai, fudeu. Mas qual o tamanho que você prefere? Entradinha, Kid. O do Kid é bagulho doido. O tamanho que eu prefiro o médio. O do Kid é bom? É o bonde do pau médio. O bonde do pau médio. O bonde do pau médio. E aí, galera? Tropa aí. A floda e o bonde do pau médio. Assim, 16 tá bom. 16 pra cima, até uns 18. Ah, sua. Passou dos 18, começa a ficar mais difícil. Mas o do Kid? Ah, o do Kid aí é um caso a parte, né? Toda mulher gosta de médio, né? Do Kid é pra fazer filme. Porque na vida real... Desculpa, Kid. Te adoro, mas... Toda mulher gosta de médio, né? A maioria. É, porque... Fernanda não gosta. A Fernanda não gosta. A Fernanda te contou que ela gosta? Eu coloco a só de pau de garrafa. Ela falou. Ô, Fernandinha. Ela tá assim. Então, aquele vibrador que eu te dei lá... Não demorou. Não fazia nem cosquinha. Não. Tem que ser batata doce. Batata doce. Ai, tiktok! Isso aqui é piada interna. Piada interna. Ó, eu fiquei tão emocionada que eu esqueci de avisar vocês que hoje nós temos um vale-emblema. Uma... O que é? É, isso aí. Um vale-emblema. Sabe o que é um vale-emblema? O que é? É algo que as pessoas vão resgatar e depois a arte vai estar lá disponível pra vocês. Ah, tô ligado. Então, até as 18 horas de amanhã vocês têm pra resgatar aí esse vale-emblema que depois vai virar uma linda arte do Psyl. Estamos curiosíssimos pra saber como ficará essa arte. Eu quero saber também. A gente te manda depois. Então, acessa o link que tá aqui na descrição ou resgatar.prosagueada.com.br Aproveitando, falando no nosso site se você quiser fazer uma pergunta deixar um comentário fazer o seu merchan acesse prosagueada.com.br Se cadastra lá é rápido, é fácil e se já está cadastrado por favor, se inscreva lá e, de preferência apoie a gente se tornando um membro porque nós temos muitas coisinhas gostosas pra oferecer pros membros. O membro, o que é que tem? Psyl, o que você acha que seria uma coisa legal da gente oferecer pra quem se tornar membro do Prosa Guiada? Mas o que já tem? Ah, por enquanto temos um grupo exclusivo do Telegram Mas o que que mostra lá? Ah, a gente conversa com eles mostra coisas que não são mostradas no ao vivo Ah, entendi Tipo, hoje a gente conseguiu pegar umas imagens aqui uns videozinhos bacanas pra gente mandar lá Ah, mano Porque, olha os bastidores aqui já estavam uma loucura O que que tu faria pra galera virar membro? Ah, então eu acho que as pessoas tem que apoiar se inspirar lá dentro você não acha? Não, o que tu faria se tipo assim que a galera pediria por exemplo respondendo eles uma vez no mundo Ah, não Bom, vamos lá tem o plano mais simples né que é o Prosa Lover que daí a pessoa faz parte do grupo do Telegram exclusivo e a gente vai fazer sorteio de coisas que os convidados trazem Deu sono? Tá bom Não Não é sono não Não convenceu Aí tem depois o próximo plano eu a gente vai oferecer uma videochamada comigo mas não é putaria tá, gente? Não, mas esse é bravo É pra conversar comigo Mas aí tu não tinha que falar que a galera ia comprar só pra ver Só pra ver Mas aí a gente não pode enganar os Sim, mas aí na hora de chegar tu ia falar Mas putaria já tem tanta putaria minha aí de graça Então, mas aí a galera fala manda um beijo pá, aquilo, aquilo Ah, exatamente Isso é uma das coisas que a gente vai oferecer Então, seria maneiro Porque toda vez que me encontro eu fico Ai, manda um beijo aqui pra minha amiga Ele tá de aniversário Então, seria maneiro Se você se tornar um membro do Prosa Guiada eu vou te garantir lá, dependendo do plano que você escolheu eu mando um videozinho personalizado pra você Quer passar um trote no seu amigo? Quer fazer uma sacanagem com ele? Imagina um amigo que tem namorada? Eu vou lá Uuuu Maré, Iuriel Uuuu Eu vou virar membro só pra te fudir Vai, nada Duvido Aí você escolhe lá o textinho que você quer que eu fale e no vídeo eu falo Qual textinho eu falaria pro Uriel? Fala, Uriel Vai lá O que você encomendaria pra mandar pro Uriel? Fala, Uriel Você lembra lá naquele dia que tu foi com o Psyl? Tô com saudades, Uriel Vai me deixar aqui na mão de novo? Não acredito, Uriel Eu vou me deixar na mão aqui de novo Ah, se fude Fernandinha, a braba Gente, eu tô com muito calor Ela tá de titina Tá calor? Quer trocar? Quer trocar? Eu te entrevista aí Não Acho perigoso Por quê? Não sei O que você me perguntaria? É Rosinha Mas todo mundo já viu, gente Mas eu já Você já viu também? Eu não vejo Quando é da Eva, eu não quero ver Eu falo Não, não, não quero É igual o Psyl Eu falo Quer começar a falar putaria pra mim Eu falo Não, me fala não Por que eu não quero saber? Vou falar putaria de que, Matou? Não, tu queria me contar detalhes Eu falava Não quero saber Mas você queria contar os detalhes sórdidos Não, é Porque ele é meu irmão, tá ligado? Aí eu não quero saber E o seu, como é que é? É Rosinha? O meu, eu sou napolitano Branco no pau preto da cabeça rosa Tá ligado? Bagulho é doido O Uriel já viu a pergunta dele É, já viu o Uriel? O Uriel já manjou O Uriel já manjou a rola O Uriel já manjou a rola do Psyl Aliás, você podia me contar primeiro Como você conheceu o Fernando E depois como você conheceu o Uriel O Uriel foi na Caracolã de Uriel no Postinho A mãe dele trabalhava lá O Uriel foi assim Eu tinha um amigo que tava começando a mexer Ai, pudeu! Ai, 33! Vamos pular já pra frente Eu conheci a Fernanda na viagem 33% te roubo, roubo, roubo Eu conheci a Fernanda na viagem Aí a Fernanda começou a Tipo assim, virou meio que empresária Eu botei ela, contratei ela Começou a ficar a parceria Pá, pá, pá Aí ela começou a trabalhar de carteira assinada em outro trampo Aí não deu pra ela ficar comigo ao mesmo tempo Aí ela falou, pô, não dá mais pra ir Ele te largou É, me largou, abandonou Aí foi aí que eu conheci o Uriel O Uriel, tipo assim, o Uriel conheci No Procibo? Não, o Uriel O Uriel conheci É, acho que é no Procibo Porque ele é meio que conhecido no cenário do rap Porque ele é diretor do Poesia Acústica, o Uriel Ah, da hora É, aí eu tava Vamos gravar um rap, Psy Ele tava com o Chris Tava com o Malak Aí ele mostrou pro Malak lá Mostrou pro Chris Aí o Chris, mano, fez um ao vivo e tudo Aí mandou a galera me chamar pra ir lá conhecer ele Foi até no aniversário dele Foi no dia que eu conheci Aí, tipo assim Eu entrei pro cenário do rap A gente já conhece o Geral Conhece o Xamã Chris A galera toda gosta Se abraça e gosta, tá ligado? Foi, sim Aí eu logo o Geral E quando você ficou famoso nesse mundinho da internet? Pô, 2019 eu criei o canal Aí eu trabalhava no cinema Com essa boca Eu amo um gol, bigodinha Eu trabalhava no cinema Aí o Meu empresário Ó, caraca, mano O meu Qual o nome do cara? Gerente A gente falou É, o chefe Pô, mano, até é muito engraçado Porque tu não cria um canal de humor E junta com a Tourette que vai estourar Eu falei, ah, não, mano Eu acho que não gosto Queria ser jogador Porque eu sempre falava Se eu não for jogador Eu vou ser famoso com alguma coisa Eu sempre falava isso Essa boca presa No nome de Jesus Aí Não é, é tique Só vou continuar Aí Fui Aí criei o canal Eu falei da Tourette Aí nisso na mesma semana A Record fez uma reportagem Com quem tinha síndrome de Tourette Aí o Geral Pesquisou aí O meu canal ficou em primeira Foi 15 mil, 50 Aí foi que eu conheci o Diogo Defante Aí comecei a gravar o Diogo Defante Eu bati 100 mil Aí quando eu bati 100 mil Eu conheci o Cossiello Ah, resumindo Fiquei na aba dos notários Tá ligado Aí começou a crescer Aí agora tem o Tourette Cash Com o Cossiello Tourette Cash Tourette Cash Já viu Ainda não vi Tem que ver, pô Tourette Cash é brabo O último agora Foi o Confuso Sobrinho Aí tem o Huawei De Petrópolis Isso aqui é o Huawei? Não A Huawei, cara De trança Não sei Que xinga Que xinga pra caraca O Huawei tem o Alec Fumaça Isso aqui é o Alec Fumaça Também não sei Gente, aí eu Inutilismo Ah, esse eu sei Diogo Defante Sim, também sei Então Diogo Defante já veio aqui? Ainda não Tem que trazer ele aqui, mano Já faz a pontinha pra gente Aí Diogo Defante Vagabundo Vem, burro Isso aí na sua mão É uma aliança? É uma aliança Uma aliança de compromisso De um mês de produtividade Dependendo de um mês Se tá meio ruim Eu reducindo o contrato Mas quando que assim Tipo, né Voltando Quando que você descobriu Que tinha Tourette? Como que você descobriu? Por uma meia Alguém Brinca, mentira Não, não Você tá arrumando alguém aí Não Foi assim Tinha 11 anos Meu primeiro emprego Começava a lamber a parede Ficar lamendo a parede Aí eu falava que meu primeiro emprego Foi degustador de tinta Ficar lamendo a parede Eu falei esses dias Que ele lambe a parede Aí Minha mãe Pô, isso não é normal Mas do nada Você tipo É, ficava assim Ficar lamendo tudo Eu ficava com o maior poção aqui Ficar lamendo Molhado Mas que não é normal Me levou na igreja A mulher me orando Me orando Aí eu Aí comecei a entrar pra igreja Aí tava vestido de árvore Todo mundo Aí tinha que parar Fazer a pomba, né Tava no meio da igreja No culto assim Era ensaio Era peça Era peça É, mano Uma peça Eu parei dando o dedo Meia assim A mulher é o demônio Começou a me orar Já veio com a água venta É, a mulher é o demônio Aí toda semana A mulher me orava lá Comecei a pegar o tique De falar o nome de entidade Que tudo que não pode falar A Tourette fala Tipo assim Zé Pilinta Aí eu A mulher tá arreprendido Vai sair da gola No Jesus Ah, meu Zé Pilinta Todo dia a mulher Não tem jeito Vou ter que dar alta pra ele Aí não Não, mas isso não é normal Mas continua Foi 11, 12 anos 13 Ela me levou no médico Ah, hiperatividade É, quase tá crescendo Daqui a pouco para Aí 13 pra 14 anos Ela me levou no outro Acho que é psiquiatra Aí o cara falou Isso é uma síndrome rara É síndrome de Tourette Só 1% da população mundial tem Cara, essa boca No Jesus capeta Aí falou um monte de coisa lá E minha mãe Meio que não entendeu Aí foi pesquisando Aí eu não entendi, eu não me aceitava Aí depois que eu comecei a pesquisar Eu me aceitei Aí foi aí uns 13 pra 14 anos Mas qual é a sensação que você tem Quando você fala algo assim Eu fico com vontade Tipo assim, olho pra ele Bigodinha Aí vem um monte de coisa pra eu falar Tá ligado? Eu vou e falo Mas tem vezes que eu consigo controlar Aí eu controlo falando embolado Uma coisa que é muito merda Tá ligado? Tipo assim Quando eu relato na racia Homofobia, pedofilia Um monte de coisa assim Eu tento controlar o máximo Pra não falar merda Mas eu me sinto mal Entendeu? Mais uma hora sai É, porque de fato assim A gente pensa muita besteira, né? É Só que a gente não fala Tudo que a gente pensa Que bom, né? Porque Mas eu já não tenho filtro Já libera tudo É desgraça Quando junta o idilheira já era Você já tomou tapa na cara? Sei lá Já xinguei Chamei o cara Foi preto, todo, torto Falei lá no Foi no futebol O cara me deu um soco E no shopping Eu chamei a mulher de puta Oi Pô, puta Aí o cara Mas ela tava sozinha Eu tava com o marido Tava com o cara O cara me bateu Aí minha ex Minha exona Aí mostrou o laudo Pai Pô, você que é lá Não sabia Quer que eu leve no médico Falei, agora tu já me bateu Precisa Precisa levar no médico O band burro Mandei logo Aí o cara ficou suave Mas pô, já Só duas vezes só na vida Eu consigo muito sair, tá ligado? Gente, tão carioca Todo torto e aleijado Aí, tá ligado? Aí consigo muito sair De várias merdas, mano Mas, porra, mano Já sofri tipo assim O pessoal na rua Me chamava pra sair no shopping Que ia falar Que ia ficar gritando No cinema Ficava mauzão Às vezes chorava Mas agora de boa Geral que não chama, chama E eu como sou tranquilo Eu vou Agora você... Muita gente Muita gente se afastou de mim Vou hoje falar E eu tipo assim Mas eu lembrava Mas eu falava Falo só o básico Pra manter a essência Mas também Eu tô ligado como antes Não era nada Ninguém falava comigo Agora quando eu fiquei conhecidinha Então eu não... Sempre assim Sempre tem isso Isso infelizmente faz parte Do processo de quem... Ah, olha Que eu saiba ainda não, né? Ah, a bucetinha Mas é... É, a bucetinha rosa Nossa É, eu acho que de alguma forma Sempre acontece Mas não uma coisa... Interesses, cara É Acontece, sim Não vou dizer que não Mas a gente faz a diplomática Egípcia, né? Faz de conta A melhor... Sabe o que eu adoro? Quando a pessoa acha que eu não estou... É, isso também É só ignorar É só ignorar Cara, tu escreveu teu nome Tu escreveu teu nome aí na parede Ah, tá aparecendo? Tá aparecendo É que você tava... Quando ele tava escrevendo Você tava concentrado E resolveu os B.O. Que tava acontecendo aí Os B.O. Todo torto Aliás, eu vi que você faz o S de um Pelo menos eu faço diferente Você começa de baixo pra cima Eu faço de cima pra baixo Como é que vocês fazem? De cima pra baixo? De cima pra baixo É, então você faz um S diferentemente Você começa de baixo pra cima Eu tava observando você É que eu sou deficiente, né? Tudo é o contrário Tudo é o contrário? Ponto G É verdade Dizem que o pau é igual o dedo Hã? Quem falou isso? Dizem que o pau parece com o dedo assim O meu é assim, ó Será? Vou começar a precisar ter isso agora Pau é igual o dedo Mas peraí, não entendi Não entendi O formato assim Se ele for... O meu é assim, reto Aí a pontinha O seu é assim mesmo? É, a pontinha Seu pau é assim Gosta o dedo G gosta rapidinho Ah O Riel tá... Não, mas é esse daqui, ó Não é aqui na ponta Começa assim, ó Magulho doido, mano Olha lá, o Riel Olha lá, o Riel Deixa eu ver Mas é o do meio? Tem que ser o do meio? O do retinho? Ih, o do Riel é retinho aí, ó E o Riel? Tá fodido, o Riel A Amanda vai... É retinho aí Mano, manda um beijo pro Riel Manda um beijo pra ele Um beijo, Riel Isso aí vai dar merda, hein? Ó, namoradas É tudo brincadeira, tá bom? Vocês fiquem tranquilos É, ele beijou ela Não sou talarica Quer dizer, talarica é eu Eu tô usando errado esse termo A Fernandinha me corrige Talarica é quando você tá... Quer pegar o namorado de alguém, né? É, é Tipo, é É o caso Viu? Então, não sei o que É, quando é um... Ou não pega já, né? Se pega na... Já teve alguém... Se não é amiga, não tem problema, então, né? Já teve alguém que talar... Já teve alguém que talar com o teu namorado? Com o meu namorado? Olha, não que eu saiba Tu namora? Não Sou solteira Tranquilo, ó Prefere namorar ou tá solteira? Solteira Mil vezes Ai, porque é libertador Você não tá gostando de ninguém Não tá apaixonado por ninguém Mas quando tu guarda alguém, é bom Não ficar se preocupando Onde é que tá? O que que tá fazendo? Então vou terminar Tá maluco Mas quando tá namorando, é bom? Eu namorei, assim Duas vezes na vida É Mas aí os dois namoros foram bem longos, entendeu? Foi quanto tempo? O primeiro foi sete anos Caraca Quem foi? E o último foi... Quem foi? Ah, ninguém conhece, né? Tipo, foi uma namorada meio... Trabalha com nomes pra mim aqui Joga no peito do teu pai Não, você não vai conhecer Ele não é da mídia Ele é da mídia, não? O apelido dele era Cacá Eu conheci ele no colégio militar E não era da mídia, era o Cacá Não, não! Ih, eu corto Eu corto o corte Ele me namorou, o Cacá Não, não era ninguém Era só o Cacá E famoso? Gente, o apelido dele é famoso, nunca namorei Já pegou que famoso? Não Muito Você acredita que não? Ah, que isso Famoso É sério, não peguei famoso Ainda Leimar, ninguém Ainda Mas agora que vai voltar as festinhas Os negócios, quem sabe Nenhum famoso pegou? Não, nunca ouvi A gente conseguiu verificado no Instagram? Verificado? Não, já flertaram comigo De contas verificadas Mas ainda não peguei nenhum verificado Ah, não, já peguei sim um verificado Quem? Não, não vou falar É o Cacá Quem come quieto come mais, Fih É o Cacá Quem tá comendo mais ou parou naquela hora? Parou Não, parou por outras particularidades Voltou com a gente Não, também não Ah, sei lá Mas tu prefere o que? O cara Famosão ou Independente Quem voltou com a gente? Fui eu Porra, me explana Não, eu vou pelo que a pessoa é Se ela me atrai de alguma forma Não interessa se Não, mas tu prefere o que? Namorar alguém que é conhecido? Eu nunca namorei alguém muito conhecido Então eu ainda não posso dizer qual a minha preferência Primeiro eu preciso namorar um conhecido Garotos conhecidos Caras conhecidos Olha, eu acho que namorar cara conhecido Deve ser mais complicado Como você gosta? Como é que é o seu estilo? Ah, é o Tinder do Psy Tinder do Psy Você vai descolar um namorado? Boa, fala aí Como é que você gosta? Qual o tipo de cara? Alto, baixo? É, mais alto que eu de preferência Não é difícil, né? Mais alto que eu de salto, né? Não é muito complicado isso, né? Não é muito complicado Mais alto? Mais alto Todo torto? Não, todo torto não Pau médio? Pau médio? Pau médio pra cima? Cadeirante não? Olha, eu nunca fiquei com cadeirante Deve ser maneiro de sentar o cara Estou sentindo nada Ai, isso é erradaço Ai, moleque Isso é muito errado Tá ligado? O laudo O laudo tá aí O laudo tá aí Mais alto, moreno Como é que é? Ai Eu não tenho essa coisa assim Tipo Eu bater o olho na pessoa Me atrai ou não me atrai Eu não tenho tipo um tipo físico Tá, de preferência Mais Mais Ou magro Ou mais em forma Assim Não precisa ser um Passado Desfoder o que? Ele tá comprometido, gente Ele tá zoando E só sobrou ele Ah, que nem aliança? Já viu isso? O que aconteceu com esses nomes? Que é tudo comprometido? Agora é o contrário As mulheres querem ficar solteiras E os caras querem se comprometer Não, aqui Não usa aliança É caô É caô Olha aí, ó Isso aí é caosado Como é que é o seu nome? Léo Léo Namorada do Léo Se negou usar aliança Ah, que meia Tá fudido Ele pegou Tá tomando chifre? De quem? Não sei Você gosta de ser corno? Tem gente que gosta de ser corno, sabia? Ele tem fetiche, tu já pegou o cara E tinha fetiche? Você devia transar com o outro? Na webcam eu já peguei vários Como assim? Na minha vida pessoal não No Câmera Privé O cara gostava? Tem vários que gostam Mas como é que é o Câmera Privé? Eu nunca fui no Câmera Privé Você nunca entrou no Câmera Privé? Esse é meu, é meu Criado meu É seu? Tem o Xavier Vídeos Xavier Vídeos E o pornô Amador Eu só gosto de Amador Eu não gosto de nada fake Eu gosto de Amador O cara assim Atrás assim O tijolo rebou Comendo na favela Tira um Rebou Menina, vai Esporra, meu cu de leite Vai Vai, foi meu cuzinho Piscina de porra Nossa senhora Você gosta de ouvir essas coisas Na hora do sexo? Não Eu falo muita putaria Eu sou safadão, mano Mas você gosta de ouvir também? Ah, a mulher falando Valar merda? Gosto, é bom demais O que que te assustaria Dela falar? Tipo, se Me come, sou desempregado Caralho YouTube é emprego, porra Empresa, porra É, mandei a mina chupar É, mandei a mina chupar Meu cu de tique E aí? Ela chupou Claro que não Tá maluco? Ela tava mamando assim Pum, pum Eu falei, chupa meu cu Ela tá e foi Eu falei, tô brincando Aí ela falou essa porra Na live pra ele Ficar me entubando essa porra Mas falam que é muito bom Mas pode ir no cu Não, quem gosta é o Defante Defante gosta Defante gosta Ele falou no... Não pode ser que não gosta Se você não experimentou É, eu não bebo Não fumo e não gosto Tá ligado? Mas um dia eu experimento Vou pedir o Uriel pra fazer Ele vai te passar o cu? Claro A gente tem uma intimidade A gente tem intimidade Um já manjou o pau do outro O cu é logo ali O cu é logo ali O cuzinho Fala, Uriel Tu fala o que? Acabou com a tua carreira no rap? À toa Tô acabando com a minha carreira Totalmente à toa Sai lá no bagulho do rap O Uriel, diretor do poesia Chupando o cu do piscinho Diretor do poesia Não é do pau pro cu É, dois passos É, não tem nem Quanto é de hílio? É o períneo Hã? Já chupou o cu de húno Claro E eles falam o que? Eles sentem o que? Prazer Eles gozam? Não, não é assim É o lau Lá na parede Só botou a língua Já gozou Não, tu fica lá Até ele gozar Aí bate uma junto, né? Tu e... Assim, assim, ó É assim, assim, ó É assim, assim? É bem assim Bem assim Aí eles gozam Aí eles gozam Aí ele fala Ai, tua linguinha é muito boa É isso aí Qual foi a coisa? Eu tô perguntando ela, mané Que eu tô curioso Mais inusitada que tu já fez no sexo Coisa mais inusitada que eu já fiz no sexo Mas meu cavalo Brinca-se pra ele Não Não, cavalo é pra... Tem meio de cavalo Cavalo é o tamanho de boia Deus me livre Vai ter uma surucu Você já viu do cavalo? Puta, mas ela ficou agora na boca e tudo Não ficou, não Qual foi a coisa mais inusitada? Tô pensando o que de mais inusitada Acho que foi um gangbang, né? Tu e mais quantos? Mais quatro Mas gangbang não é cinco? Gangbang é três pra cima Mais de três Três pra cima Ah, tá Desculpa a minha ignorância Eu gostei Foi bem... Mas o quê? Mas fala que transar com dois Tipo assim, um transa cada um de um jeito, né? É, tem que ter uma sincronia ali, né? Não, mas tem o da martesão Tem o da menos, né? Ah Não dá pra... Eu não fico avaliando isso na hora O rolê é você ter prazer com todo mundo que tá ali, né? Mas tu escolheu assim, selecionou? Não, é que isso foi um filme Na minha vida real eu ainda não fiz um gangbang Nem pretendo Na minha vida real eu gosto de homenagem Agora gangbang... Aí é tu e mulher ou tu e mais dois homens? Pode ser eu e um casal Pode ser eu e dois homens Pode ser eu e duas mulheres É bom? Prefere o quê? Com dois homens ou uma mulher e um cara? Uma mulher e com um cara Porque daí tem duas coisas ali, né? Tá ligado Diferentes pra se divertir Sim É um bagulho doido Aí, Muriel Tá cheio de vontade, né? Tá cheio de vontade Tá querendo chamar tua namorada pra homenagem? Tá maluco Pô, ela tá vendo isso aí Ela, pô, termina de novo Vai te matar? Ela ciumenta? Ela era, mas agora é a mais suave Tem que ser A gente brigava muito, mano Antes, te brigava muito Por ciúmes? É, ciúme, coisa de passada E agora a gente tá mais suave Mas você também Fala aí A gente brigava muito Você é ciumento também? Sou ciumentão, sou ciumentão, mano Sertadão, da facada Brincos Não, mas sou ciumentão Mas agora eu tô mais suave Mas você não tem ciúma da, tipo, roupa que ela usa? Não, não, isso aí não suave O que que te dá ciúmes? Ah, mano, bagulho de conversa É tipo assim, passada Eu fico com ciúme imaginando ela No passado falando Aí eu bati neurose Eu fico com ciúme Ah, não é passado É, o meu avô tá novo É, o meu avô tá novo Eu fico, meu avô, ela fica dando em cima Aí eu fico olhando assim O meu avô dando em cima Eu fico, caraca, mas eu tô achando bonita Aí eu começo a ficar com ciúme Aliás, é bagulho bobo Mas agora eu tô trabalhando nisso O professor Uriel aqui Sexólogo Você tá dando as dicas pra ele, Uriel? Ele é porra louco Caroto jovem Começando a vida agora Piroca cabresto de três, tá ligado? Aí o meu avô tem mais experiência da vida Mais rodado, sei que você me entende Mais rodado É, mas todo torto, gordinho Vocês estavam aqui fazendo um trabalho, né? É, eu fui lá no Guaraná Antártica ontem Ah, é? E como é que foi? Foi maneiro, gravei rapidinho Rapidinho Ganhei dinheiro de otário Se mais otários quiserem Mas lá é maneiro pra caraca, mané Pede o zão por dentro Vários bagulhos maneiros Guaraná, me chama mais Podia ter trazido uns Guaraná sem açúcar aí pra mim Bravo, mané Pode trazer aí, patrocina aqui E vocês também me chamam mais Vocês também Curtiu? Porque é maneirinho Podcast é bonitão, mané Aqui, aqui Tá até meu nome, ó É, olha aí, vai ficar aí Tatuaram até meu nome Vamos deixar aí pra ver se os... Ih, o tatuagem, ó Tá fechando, mano Vai fechar tudo? Vou fechar aqui Mas esse braço você vai tatuar só coisas... O Rossi, vagabundo Deixou de desmarcar duas pessoas pra ganhar dinheiro pra não me tatuar hoje Então vai tomar no seu cu Temos o Otto aqui Você pode tatuar com o Otto Você conhece o Otto que tatuou aqui no estúdio? Não, porque ele é parceria Eu só tatuo com ele, tá ligado? É fidelidade, pra não é fidelidade Aí eu vou tatuar o corpo todo Aí no pau eu vou botar assim Bem-vindo Ó o meu parquinho Ó o parquinho É em árabe? Não é em árabe, não Pô, em árabe Falar em árabe É saudade do Egito Não, aí eu tenho medo de tatuar uma coisa em... Me come Aí tá assim Ai, I love you Aí os árabes É, sei lá É outra língua, né? Os árabes todo torto Mas o... Vai que eu chego lá no Egito Tem vontade de... Ele foi no Egito já Você foi? Deve ser bem legal, né? Tem vontade de fechar o braço, não? Tenho Ultimamente eu tenho tido essa vontade Eu não sei se eu vou ter coragem Porque... Dói, dói aqui Então, esse negócio de passar dor aí Ah, mas pra quem pegou o Kid Bengala? Isso aí não é nada Isso aí não é nada Mas aí a gente vai ficando mais velha A gente não quer mais passar por essas coisas Aqui que é 12 agulhas pra dar uma piroca do Kid Bengala Vai ter uma surucucu Tá, mas eu não fiquei 7 horas metendo com o Kid Bengala, entendeu? A tatuagem vai durar quantas horas? É 14 Quê? Você demorou 14 horas pra fazer? É realista Mas não um direto Direto Eu estava lá Você ficou 14 horas direto tatuando? Sim Eu estava lá Eu prefiro a piroca do Kid Eu também prefiro ir Eu viu? Mas tu guarda o pau grande Então eu sou Ele vai botar tudo Ela é só isso? Só? Essa miserinha? Bota tudo Brinque Estamos perdendo Uma estrela, então Para os filmes adultos Ela sempre falou pra mim Que isso, PC Ela falou que o maluco Pegou o maluco Parecia uma garrafa pet Falei Caralho Ela contou várias coisas aqui No Extra Prosa Guiada Que teve Contou? Ela humilhou um cara Ela humilhou um cara? Humilhou Que cara? Falou que Deu duas sentadas O cara gozou É verdade Foi mesmo? Que cara? Pô, cara Ela desvirginou um cara Que eu tirei a virginidade Tá ligado? Do cara O cara O cara não se mexia O cara botou E não fez nada Tá ligado? Ah, eu me lembro Tu me contou Mas tipo assim Você depois Deu pra ele de novo ou não? Eu não, pô O cara é absurdo Ruim pra caralho Ih, mano Se eu gozasse rápido Eu como de novo Aí se eu gozasse Eu como vou Como é que foi a sua primeira vez? Ah, mano Foi rapidinho também Dei tremei Você tinha quantos anos? Tinha 18 Ah Não esperou 18 Eu tava na igreja, mano Ah Aí eu comi um pastor Brinque Não, pastor não Foi a mina lá Tá ligado? Mas porra Você conseguiu Voltar pra igreja Não Tá maluco Voltar pra igreja Xingando pra caraca Os caras vão me expulsar Pensar que é o demônio Mas tipo assim Se eu comer Aí gozar rápido Eu fico com vontade De comer Aí na segunda É uma hora Aí na terceira É duas Aí eu Meu Deus Se deixar Na noite assim Eu dou quatro Cinco de bandido Todo torto ainda Esse cara aí Ele foi Na alegria De dois segundos E queria ficar abraçado Engraçado Foi a amiga da Fernanda Que foi Que tirou onda comigo Ficou de exemplo Na favela O que? Como é que é? Não vou falar o nome Ah tá Mas Isso aqui é? Eu tô achando que eu sei Qual é Quem é? Quem é? É Ela falou Ela querendo contar Um detalhe pra tu Ela querendo me contar Eu falei Não, não me conta não Ela é muito bom Porque uma vez Que você imagina Não dá pra desimaginar Aí Fernanda Foi muito bom Aí ela Não conta não Não conta não Pelo amor de Deus Fernanda De bandido Aliás Depois eu vou ter que pesquisar Como que é um pinto Num carrapato E como que é um anão Eu pesquisei Você pesquisou como é que é? Não tem pinto Não tem? Como é que eles cruzam Os carrapatos? Cola os abdomenzinhos Alguma porra assim Mamar o abdômen No carrapato Igual você Lambir a parede Vai ficar lambendo Com a barriguinha É um outro tipo de Outro tipo de sexo Ah é outro Não me lembro Dessa sala de biologia Esses filmes Esses filmes Geralmente Quando vocês fazem Eles pagam bem Zona Ah olha Nem tanto viu Por isso que eu parei de fazer Nem tanto? Fala maluco Dá mais dinheiro Fazer um onifaz Do que Caxeia de filme Porno hoje em dia Tem claro Caramba Dá mal dinheiro Quer fazer um vídeo Comigo lá? Que isso Mano Eu sou da igreja O cara é da igreja Eu só vou Se o Uriel for Fazer um Um gangbang Um trisão Ué Uriel Calma Calma Uriel Isso aí é foda Uriel Vai contar pra Amanda Isso aqui Ela não assiste Os negócios que tu vai? Vai assistir Imagina que ela vai mandar A mensagem pra ele Eita Como é que ela manda? Amanda é tudo brincadeira Tá bom? É brincadeira Como é que ela manda? É brinks Amanda inclusive se bobear Eu pego mais você do que Ela pega Ela pega Mulher Galera Tá confirmado Ela pega Não 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 Você sabe né Teve aquele cara Não ficou sabendo a história Do cara que Foi bem fácil de fazer Uma homenagem com a mulher dele E a mulher apaixonou Pela Pela mina E largou dele Tu viu a mina que deu pro mendigo agora? Isso aí também Você viu Eu ainda não vi o vídeo Mas é só o que as pessoas falam né Você que ele apanhou Tem o Não O vídeo do cara batendo Como é que é? A menina tá sentada no carro Depois ele vai lá e tira o cara de dentro E vai tocar no cara Ah tem o vídeo disso Aquele que você me marcou É isso? Ah Ela usa remédio É eu falo Mas é que muita gente que usa remédio Não checa na sua Tipo A Thalita pode provar Tipo Eu uso remédio e não falo que Que é Deus e vou comer Estão tratando errado ela Aquele foi porque eu quis O nome dele era Mendigato Mendigato Você lembra a Mendigata? Você lembra? A Mendigato eu lembro Inclusive estamos convidando ela pra vir aqui Só falta ela responder Tá Mendigata Estamos te esperando aqui Não tem nada da Mendigata mesmo? Não Não que eu saiba Mas deve ter umas Mendigata por aí né Real Deve ter Mãe do Uriel Exemplo aí É tudo no cu do Uriel agora né? É bonitinha gordinha Você já pegou mãe de amigo? Irmã já né? Mãe não Mas eu tenho uma frase que pra mina de amiga é igual travesseiro Só bota a cabeça né Uriel? Uriel só quer ficar quieto na dele Ele não consegue Eu perturbo ele o tempo todo Eu gosto desse gordinho pra caralho Eu amo esse cara mano Quantos anos de relacionamento? Quantos anos? Fazer um ano Mas fez um ano em março Por isso que é tanto amor É porque é um ano só Espera passar mais tempo Eu quero ver que vocês voltarem aqui e dizerem que o amor continua Amor continua sempre Porque sempre a gente vai ir Tipo assim Vistificando Inofanto É um piruzinho de borracha É um vibradorzinho É um cozinho de cabelo Ó se a exclusiva sex shop quiser te mandar uns presentes então Você vai estar aceitando Vou mandar Tem bagulho ali de Olhozinho Olho ungido tem? Olho ungido? Pesil tu roubou todos os meus Tô tudo em transa É verdade Deixaram Deixaram um óleozinho pra mim aí? Oi Eu queria Só no cúspido Esse aqui ela te deu? Deixa eu ver Super macho? Esse é pra quê? Deixa eu ver Super macho Ai imagina O poder do azul Azulzinho? Então não sei Deixa eu ver a composição O que que tem isso aí? Já o potencial é do masculino Vamos ver Ai o deus Já estendeu a mão ali ó Olha aí exclusiva Vai ter que mandar mais gelzinho pra gente Porque tão roubando tudo meus gelzinho aqui É eu fiquei sem Total Você ficou sem? Mas eu não transo também né Também Ah mas a gente usa isso aqui no Com um vibrador também Ah sim É mais que esquenta Opsil Você sabe que a Amy me deu um vibrador Ela falou Mas qual o tamanho? 30 centímetros Na verdade esse é um que chama É bullet Porque ele é só pra colocar no clitóris mesmo Não é pra enfiar É bom É bom pra caralho Eu tenho que dizer isso aqui Ó Como é que é o nome da marca? A Vibrio Vibrio Maravilhoso Adorei Vibrio Uma Luperini Ó Fernandinha Tá comendo Uriel? Tá tomando já? Não é pra passar no pau Não é pra comer não Eu vou passar no grilho Deixa o mulher aqui invernizado Mas deixa eu ver a composição disso aí Impressa aqui pra mim Vamos ver o que que tem aqui Se passar no grilho O grilho fica duro? Olha É uma boa pergunta É uma boa pergunta Deixa eu passar aqui Cadê? Meu Deus Ó Temos câmera ali ó Tem câmera Tem câmera Depois a Mariana Vê a gente aqui Ai não tô achando agora Onde é que tá composição Depois a gente vê se tem uma Aliás Foi muito O que que foi? Quem vê a câmera? Esposa do Igor Achei que você ia Você tinha alguma coisa Aí Ó Vamos pedir pra eles pegarem Isso aí depois Vai virar figurinha do nosso grupo A gente tem grupo do Telegram O dedinho tortindo agora Toda vez que eu olhar pro dedo Vai lembrar Tá ligado? Vou lembrar Fala assim Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aí vai assim ó Deixa eu ver o teu Deixa eu ver Ah mas eu Será que tem a ver com A mão Fica logo aí Caraca lá Enquanto tu vai Quando vai na praia Fica vermelho Dizem que Quem é que foi que me falou Acho que foi até uma médica Que me falou isso uma vez Um médico Foi um médico Nossa lembrei agora Pegou o médico Não Peguei o médico Eu fui no médico de cu Que é o proctologista Médico de cu Tu viu como é que tava lá Né A situação E aí ele disse assim Ah Ele viu Ele disse que a cor dos lábios É a cor que é As partes íntimas É? Ah mas eu tô de batom vermelho hoje Aí não dá pra ver Mas enfim Ó o talitinho é rosinha ali Hum Mara de bandido Fernandinha também Olha aí ó É eu acho que A cor dos lábios Corresponde a Então é Como que é lá embaixo Não sei Conheceu a Fernanda como? Aqui É Ela veio aqui Ela veio aqui um dia Eu pedi um emprego Eu cheguei aqui Eu falei olha só É o seguinte Eu vou trabalhar aqui E acabou É Ela é domi Sabe o que é domi? Não É a mulher que domina os outros Assim É a dominação Dominadora Ela chegou aqui Bateu com o chicote Falou assim Emi Não tem Perdeu 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 Passa o botão É ali Não joga Segura Meu Deus Se confira vai É o meu? Ai meu Deus Estou mostrando aqui Quem deu Exclusiva sex Exclusiva sex Brigadão por enfiar no meu botão Caraca eu quero ver Tem como ligar? Não vai estar agarrado Deixa eu ver Deixa eu ver Tem como ligar? Será que está com o veio carregado? Vamos testar agora Ó Ligou? Vamos testar? Ó Não tem que botar Aperte do cule Caralho É mais forte ainda Para 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 Sai de cima 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 É horrível Cara São vários São? Olha aí Esse aqui Pois é O controle Será que está funcionando o controle? Esse aqui Tum 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 Bateia O que? O barulho Bota no microfone Ele é forte mesmo Dá para ouvir? Dá 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 no barulho A SMR agora A energia chota Ai Estou dando empolada Bota Bota aí Bota O barulho Está muito engraçado O barulho Está muito engraçado Esse aqui É Esse aqui Segura Vai passando Vai passando Ah ele está É Qual o que você mais gosta Vê aí Eu gosto contínuo Essa coisa que fica Vuvuvu não Tem que ser contínuo Como? Assim Agora está Não Assim também não Está vendo as fotos Está rindo Deixa eu ver Qual que eu gosto Vou te mostrar Qual que eu gosto mais Nossa quantas velocidades Tem isso aí Deixa eu ver a caixinha Os dois ali Muito papinho Ah Aí Os dois ali Muito papinho A prova Sete modos de vibração Muito papo O que você tem Esse aqui é bom O que você acha Esse eu gosto Bota no microfone Bota no microfone Desce assim só Fica assim o tempo todo É Prefiro contínuo Aí quanto tempo Para chorar o branco Ah se eu estou sozinha Acho que dois minutinhos Está bom É Um brinquedinho Vai rápido né Sozinha Se ninguém me olhando Quando tem câmeras Aí fica um pouco mais Não consegue desligar muito Sabe Aí treme tudo né Treme tudo E é bonzão É bonzão Caralho Só não vou fazer agora Porque nem Imagina conversando Será que a gente pode Criar um quadro É ficar apertando o cubo Controle aqui Ah não Esse aqui é bom também É contínuo Só que um pouco mais forte É Não é Bota no microfone Bota no microfone Para a gente ouvir É assim que a M.O.T. gosta Hein galera É o vibrador Porque se alguém Não é É o vibrador Não gente Pelo amor de Deus Não Eu não gosto de homie Britadeira não Tu não gosta de homie Não Não É tem que ter Às vezes até pode Aumentar o ritmo Mas aí volta Para um ritmo mais né Tu guarda mais lento Eu acho que tem que Variar um pouco né Depende Vai lento Aí depois vai rápido Depois vai lento Aí finge que vai rápido Lento Aí finge que vai lento Vai rápido Guarda com Duas curtas E uma longa É O que Isso aqui Ele está dando piva Mas aí A gente pulou do assunto Como foi a sua primeira vez É Eu gozei rápido Foi foda Mas ela te deu outra chance Ela era virgem Não Eu estava namorando com ela Aí eu Ah Vocês estavam namorando Aí no outro dia Demorei pra caraca Ela Ai tá doendo Porque ela perdeu também Ah Vocês perdendo juntos É Eu acho Aí Eu acho Aí foi tipo assim Demorou Aí depois Fui transando Transando Ela pensava que eu já tinha transado Pô Tu transa pra caraca Como é que tu sabe Como é que tu transa bem Eu falei Como é que tu sabe que eu transa bem Tu perdeu comigo É verdade Tá aí um bom questionamento Né Obrigado Aí ela Ai 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 Tá ligado Ah Valeu Valeu Psy Que ela falou Ai carai Como você transa bem E o cara Mentira Mentira Você tá falando Merda Ai 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 meu Deus Será que Valendo pix 100 reais Pergunta ela Valendo pix Valendo Pô Já é Então é isso Valendo pix É aquela Vocês apostam muito Essas coisas Eu fiquei feliz Que as pessoas aqui Estão se sentindo Super à vontade O Uriel até já deitou Pode ficar deitado Pode deitar Pode deitar O Uriel deitou Ele tá no ângulo Olhando pra algum lugar O Uriel deitou Ele tá no ângulo Olhando pra algum lugar Olha só Tem um sofá na frente Amor Ele disse que tem um sofá Na frente Eu duvidaria Que cor é minha calcinha Psy Sei lá Não dá pra ver Ah então você tava Me trovando antes Não tava enxergando nada Não dá pra ver Assim Capou do Fusca Então você enxerga a cor Não dá pra ver não É flor O que? Rosa Sei lá Não A calcinha É É preta É com bagulho rosa Né Não É porque ela é transparente Eita Porra Então é a rosa Do jeracão Os bagulhinhos rosa Caramba Transparente É pica É o que essa daí É que tem umas florzinhas É da Frui de la passion É o que? É francês? É o nome é francês Mas é uma marca brasileira Eu acho Puro voodoo Puro voodoo Nossa Caraca Você lembra desse perfume Puro voodoo? Não É um perfume isso? Puro voodoo Todo mundo deu crítica Ah Já viu todo mundo deu crítica? Sim Puro voodoo Aí a mulher passou Aí era carão Ele comprou carão Aí ele comprou um falso Com perigo Pra dar pra mãe dele Passou Ficou tudo empolado Aí ela foi lá na loja Reclamar Que ele falou que era original Eita E você gosta de comprar coisas caras? Tem algo caro que você Usa? É Só minha vida Luiz O Uriel que gosta Eu não gosto de comprar bagulho caro não Não é desses cordãozão aí Ah esse cordão aqui foi parceria Inclusive atos joias Seu vagabundo Corrupto Hipócrita Tô esperando meu cordão até hoje Do laudo E você não fez Caralho Seu pederasta Ele vai fazer um cordãozão com o laudo O do Uriel O do Uriel 20 mil O do Uriel que ele tem No raio X não passa No raio X não passa Aí o meu que ele Eu vou porradão Aí o meu que ele fala Caralho puxei assim Aí o meu que ele fala que é falso Passa tranquilão no raio X Não dá nada Engraçado né? 20 mil num Num cordão com atos joias O melhor do Rio 20 mil no cordão com atos joias Melhor do Rio Que no raio X Fala que é ferro Sendo que Foi quantas gramas de ouro? Eu sou banhada então hein? 88 Aí 88 Tem alguma coisa estranha Não dá pra andar no Rio de Janeiro Com esse negócio né? Ele anda Tem alguma coisa estranha Na rua? Caralho Tá aí o cordão? Pega aí Pega aí Pega aí Isso aí é ouro puro? É Caralho Deixa eu ver Nunca peguei um cordão desse Por ouro Acho que eu nunca toquei no ouro na vida Fudeu Meu Deus do céu Onde isso foi parar? Caralho Levinho né mano? Levinho É levinho E o para no rajim Olha aí É ferro Não é plástico agora Mas agora Agora tá mais valioso Agora tá mais valioso Acho que a Amy vai A rinceta da Amy Dá merda Uriel E agora? Ela fez A Amanda vai jogando o lixo aqui Galera Esse cordão vai pro lixo Nossa Imagina não Não faz isso não Que foi? Que que foi? Ah mas eu acho que o cordão Ele vai valorizar mais agora Vai Vai ficar em alta Vai ficar igual a gasolina Vai ficar a cara igual a gasolina Vai ficar a cara igual a gasolina Se dirige Dirijo Carro e moto Mas eu ainda tô tirando a habilitação Falta só a prova prática Ah E aí? Mas eu dirigi carro e moto E vocês andam com ele no carro? Eu já andei com ele no carro Eu já andei Já? E aí? Ele dirige bem? Não é Você foi só um Tipo um quadradinho assim Que tu andou O carro? Era lá onde a gente gravou com o Raul De explodir Ah mas porra Tu andou maneirinho Pergunta ela Se dirige na moralzinha Não é sabe Dirige na moralzinha Fiquei de bobo No ônixe dele Eu me lembro É Tinha até buraco na roça Caraca Mas engraçado A mãe dela dirigindo Pista que a Céia é 60 Ela vai 120 A mãe dela é piroca É pé de chuva Dá medo Dá medo Moleque no outro dia Fiquei com a coluna travada Fiquei cheio de dor A coluna com medo Vindo viajar com a Fernanda A minha mãe Ela vai cortando os outros Xingando Vai pra puta que pariu Caraca Ela vai doida Dá mó medo E tu tem carro? Não E nem dirige Você acredita? Por que? Tem que tirar a carta Eu prometi que no primeiro semestre Estou falando isso pra todo mundo Eu não posso ser uma mulher Tem que ser uma mulher de palavra Ah eu sei lá Eu não conheço nada de carro Pra falar a verdade Só que conheço os carros Mas qual que tu olha assim Acha bonito? Não sei Eu não conheço Tem quatro rodas Pneu É novinho Eu não conheço marca de carro Eu só conheço Mas tu vai comprar e pronto É o que eu Primeiro eu tenho que tirar a carta Eu não necessariamente Por enquanto quero ter um carro Porque dizem que carro É muito BO Gasto e tal Ainda mais a gasolina agora Aqui tá quanto aqui Alguém sabe? Tá 6h50 Lá no Brasil Lá no Rio Lá no Brasil Lá no Rio Tá 8 reais 8 conto Aqui tá 6 né Sempre mais barato em São Paulo A gasolina Por que? Eu não faço ideia cara É do lado né É eu não sei E na estrada sim Tem o último posto né Rio São Paulo Tem lá escrito assim Esse é o último posto Com preço de São Paulo Olha Já virou Já virou né Já virou né Não mas Pô tá carona mas é a gasolina Mas o senhor tem vontade De ter um carro? Quero ter Qual que você quer? Ficando comigo HRV Quero comprar HRV É Eu acho melhor Comprar uma casa antes né Eu posso comprar os dois juntos Também melhor ainda Aí o pai tá rico demais Aí é Aí o pai tá um Ou roubar ele É Eu acho que roubar É clonar cartão Já tá acontecendo né Eita Você quer que eu te exponha Aqui ao vivo? A mim? A tu? A mim? A tu? Você bota a tua desculpinha de doença aí Na tua contas E repassar tudo errado Eu tenho que aceitar O real Mas você falou Ele me deu o cartão dele Black Sea Limit Gasta quanto você quiser Eu gastei 40 mil Isso é pouco? Caralho Caralho Eu nunca gastei 40 mil De uma vez só Eu comprei um Celta E um Onix Ele mandou gastar Eu gastei Vai ter que fazer um Onifense agora Pra poder pagar Não Ele falou gasta Que depois eu pago Aí ele falou Que eu tenho que dar o botão E vender a alma pra ele Não O nome disso daí É Sugar Daddy Você tem o Sugar Daddy Olha Sugar Daddy Você tem o Sugar Daddy Claro O Ariel tá me patrocinando Mas dá o botão Não Só tem que andar de mão dada Com ele Que velho é assim Só tem que andar de mão dada Trazendo aquela pose Não é velho Não só gosta de garota bonitinha Andar de mão dada Andar pra jantar Eu não pego velho Eu só pego da minha idade Ou novinho Não, mas tu nunca viu isso Tu não tem amiga que pega velho? Ah, a Thalita que gosta de velho Embora eu esteja com o novinho agora Ela gosta de velho? Ela gosta de velho Ah, eu acho que eu vou arrumar Um Sugar Daddy agora Tu gosta de velho? Velho, quantos anos? Tu tem quantos anos? Quinze? Nossa, não Vinte e dois Tem quantos anos? Vinte e cinco E tu gosta de algo aqui? De cinquenta? Ah, é De quarenta e cinquenta Quarenta e cinquenta Mas ele pingava o dinheiro no teu peito? Pingava dinheirinho de otário Quanto sério? Jogava? Jogava? Não, mas é verdade O cara tá chamando a menina de quê, cara? Não, cara Quem tava falando O agulho de garota Que anda com o cara por dinheiro Aí ela falou Ele gosta de velho Aí eu perguntei É, gosto dela Ah, tu gosta de velho Só gostar? Não, eu não gosto de velho Mas eu sou Mas foi incidente Mas eu gostava do velho Tinha que ter um microfone ali As pessoas vão começar a reclamar Que não tão ouvindo Ele tá falando de velho Agora tu vai cuspindo o prato que tu comeu Agora tu não gosta mais de velho Mas o velho fazia bem? Ou ele tomava azulzinho? Não, não tomava nada Não, quarenta e cinquenta Não precisa ainda Se cuida direitinho Mas ele fazia maneirinho Se não fuma Se não é Fala a verdade Muda o rumo da conversa Você já ficou com velha? Já namorei a minha Era dez anos mais velha que eu E aí, como é que foi? Foi maneiro Tinha dezoito Ela vinte e oito Ah, tá de boas? Não é Velha, velha não é Não é Velha, velha Mas quando eu nasci Ela já andava Tem esse porém aí Tem esse porém aí Já assistiu as duas Copas do Mundo Ah Aí já tava suave E tu? Goste de que idade? Eu gosto da minha idade Eu ia dizer até uns quarenta e cinco Não que eu queira Mas tinha pegou novinho Só que eu ainda não pegue Já Eu já peguei muito mais novinho do que Já peguei muito mais caras mais novos do que eu Do que da minha idade pra cima Caramba, foi reto Qual o mais novo de todos? O mais novo de todos Dezoito É, então Quando eu tinha vinte anos Eu fiquei com Que vergonha Eu fiquei com um menino de dezesseis Quando eu tinha vinte Eu conheço alguém de quinze Que tá comendo a de vinte, hein Alô, Matheus É, só que Alô, Mátio Aí eu fui ficando mais velha Hã? E aí, Mátio Gente É, é uma Copa do Mundo De quatro e quatro anos Não, mas eu já Por exemplo Eu já fiquei com O pai da minha filha Tem dez anos A menos que eu Porque eu vou caminhar Eu vou caminhar E falar merda O pai, tu tem filha? Tem Quantos anos? Três Ai, ele é conhecido Ou ele é o pai do filho Não, não Por um acaso O Neymar Quem dera Olha, quem me dera Que o Neymar fosse Pegaria o Neymar Imagina quanto Que eu ia tá ganhando De pensão Super pegaria o Neymar Super pegaria Mas pegaria de beijinho De tudo Que isso Você dá uma linguada No meu botão Ele deve ser bom, né Depende Sei lá, a gente imagina Que atleta é bom lá Na hora, nessa hora Tipo o PA O bebê que tá no bebê O PA, hein O PA Nossa Super pegaria o PA Cara Pau amigo, né Inclusive já, né Super Pau amigo Mas quem? O Arthur, tu pegaria? Ai, o Arthur não 16 contigo 17 Não, o Arthur não 16 contigo 17 Embora ele é tão bom na lábia Que Capaz de me convencer Eu acho Eu acho que convence Eu acho que você fala que não Quando ele chega na sua frente Ele começa a trocar ideia A trocar ideia Que malaquinha Vinha descendo o deserto Que você começa a jogar Em línguas Não, assim, eu acho ele bonito Mas é que eu meio que peguei um ranço Agora o ranço tá sendo desfeito Justamente por isso Porque ele é muito bom na lábia Mas antes de ele entrar no BBB Eu tinha um ranço Por causa do que ele fez Eu acho que eu pegaria ele Tá ligado? Ele jogava Ele deve ser muito legal Ele deve ser muito legal É, então Quem é Fernanda não pegaria? Só eu Não Só você E o Uriel Aquele menino A Thalita A Thalita eu pego A Thalita Aquele menino ali Eu tenho minhas dúvidas A Thalita eu pego, hein Nossa, agora eu creio que ele tá com duas câmeras diferentes Meu Deus do céu É, um bagulho é profissional Ele é elefo Menagem das fotos É, olha aí É, olha aí Pô, paguei uma barba Olha Também No cartão de crédito No cartão de crédito Os 40 mil 2 mil foi pra ele Pra ele ficar aqui Tirando foto pro deficiente Com o cartão de crédito 40 mil liberado Até Tu compraria o que? 40 mil Com 40 mil Eu acho que eu ia fazer uma viagem bem na hora Não tinha como viajar Porque ele perguntou Onde tu tá? O que você comprou? Você gastou assim? Eu gastei em droga Eu entrei em sociedade Com o tráfico lá Onde tu mora Aí metade é meu Metade é dos caras Tira, eu gastei nada não Ele não vai Tu acha que ele deixa Eu gastou o cartão dele? Mas ele pagou 40 mil Por isso que eu tô falando Tá com dinheiro A cara dela A gente não entendeu Psy Eu não gastei 40 mil Tô falando brincando Pro cartão dele Mas ele pagou 40 mil Eu tô falando que eu gastei Mas pagou 40 mil no quê? Nem eu sei O que que foi? Ele tá ali, olha Eu sei que ele tá assim, ó Ele falou pra mulher Que só foi 20 Ah, entendi Agora ele se fudeu Porque o seguinte A mulher dele já deve ter pedido Coisas que ele negou E aí agora você tá falando Que gastou 40 mil no cartão dela E agora ela vai Ah, mas pro Psy Você Eu vou comprar uma bolsa nova Agora ela vai comprar Uma mala da Louis Vuitton É, olha É porque no aniversário dela Ele deu um terro pra ela De mil reais E pra mim Deu um chinelo de 280 Claro Você já gastou 40 mil E a mulher dele, né Literalmente Ele tranca com ela É Você anda comigo de coleira Em parede Eu quero andar com ele Eu fiz 6 de estimação De coleirinha Ele me levando assim, ó Sério? Ah, não Mas deixa eu fazer isso com você Eu quero Bora então Faz um videozinho Vamos fazer um video Eu tava você na coleira E sai andando lá Eu de biquíni E você de coleira Andando de quatro Aí o Uriel Calma aí O que você sofreu Com o meu cachorro? Vem pra cá Aí eu venho Aí o Uriel Uriel Maneiro Ai meu Deus Aí o Uriel Aí o golpiz Ai meu ouvido Ai meu ouvido Sabe que a gente tá querendo Um carroceiro Um carroceiro Tá querendo um carroceiro Aí galera A Amy tá querendo um carroceiro Carroceiros anônimos Brota aqui no Flow Nos estúdios Flow Avenida de Paspiros Que não te melo rego Nem eu sei Que mendigo o que? Eu quero carroceiro Não, o Praza Guerra Tá querendo um animalzinho De estimação Um cachorrinho Aí o Psy O Psy Pode ser Quanto que é o cartão dele? Quanto que é? Aí o Uriel Ah, tranquilo Dá pra comprar dois Dá pra, mano Dá pra comprar um Uro Com escada em cima Dá oi, tá ligado? Dá light Dá light Que vai cortar a luz Você já foi no Rio já? Já Tu gosta do Rio e de São Paulo? Hã? Rio e São Paulo tu gosta? Eu acho que eu fui poucas vezes ainda no Rio Pra dar o meu veredicto Mas eu gostei muito do Rio Quero voltar lá mais vezes Tem contatinho Lá tem praia, né? Não, lá tem praia, gente Não, ainda não tem Quero ter um contatinho Pra quando me der a saudade do Rio Aí posso ficar na sua casa E se o PA sair do BBB? Será que dá tempo de terminar? Acabou de voltar com a ex Pô, a melhor semana, minha Que saudade da minha ex É isso mesmo Foi o meu tento ela? Ou foi Macumba? Será? Macumba do Pai de Santo, seu bumbum Lá na tribo da Tacu Navarra Seu bumbum Tacu Navarra A tribo da Tacu Navarra Foi lá, bateu Aí virei Aí tu voltou igual um cachorro Você não reparou Se tá faltando cueca lá na sua gaveta Tipo assim Eu só voltei beijando o pé dela Beijo aos meus pés Será que é? Aí tinha um vidrinho Beijo aos meus pés Vidrinho de Macumba Que isso? Olhando pra Thaly Ela gosta de fazer isso Ela é bem dela Tinha um nome dela na minha cueca Eu fui, não sabia quem era Botei Aí depois eu vi Olha, deve ser isso E aí você Olha com cuidado as coisas dela Parece que você não tem um bonequinho lá seu Vudu todo torto Mais torto que eu vou ficar Não tem como Depois de hoje Você se prepara Que vai, ó Tem vários Vai ter vários do que? Várias alfinetadas No seu vudu Depois de hoje O Uriel tá fuso O Uriel O Uriel vai ficar mal de cabeça Você é casado? Casado mesmo? Ainda não Já já Ainda não Depois de hoje Agora ela vai intimar Já tá no processo Ah Quem vai ser o padrinho? Você Você que não Entregando a aliança Imagina Entregando a aliança Tem alguém que é contra Manifeste-se agora Eu Uriel solteiro Aí me entra Uriel Aí como é que vai entrar Uriel Saudades Uriel Poxa vida Você me enganou Você disse que era comigo Que você ia casar Era tudo mentira Era só pra comer o meu cu Caralho Hoje acaba relacionamento Hoje acaba relacionamento aqui Relação acaba Após E aí você falou Que o Uriel comeu o cu Casamento de 20 anos Acaba depois de podcast Caralho O que você tem a dizer sobre isso? Não sei Eu ia fazer o que? Amor é brincadeira Amor é brincadeira É brincadeira, tá? É Amanda, né? É Amanda É brincadeira Eu peguei essa olhadinha Eu peguei essa Eu tava fodido, Uriel É só pelo cartão De limite de 100 mil dele Ele tem um outro Que ele não conta pra você Mas tem um outro escondido Que ele lembra Bradesco seguro Bradesco seguro Mano, mano É muito bom Mas eu Amanda Eu faço um agradinho pra você Tá bom O que? Que agradinho seria? Eu faço ela feliz Que agradinho seria? Melhor não falar Quando agradinho dia Aí, Uriel Vai, vai pra ele Ainda bem que eu sou da igreja Agora falando sério Você acredita em Deus? Acredito Tipo, mudando totalmente Acredito Caralho, falou putaria É É porque o Uriel Tá quase retorcendo Tendo um ataque pilético Ali no chão Então eu resolvi Dar uma abaixada Eu tô pensando como eu vou mandar um áudio pra minha mulher Amor, calma É brinx, tá? É brinx É brinx Mas eu acredito Acredito em Deus? Eu Acho que sou agnóstica Como assim? Acredito que ele possa existir Mas não tenho certeza Não tenho aquela fé Tipo assim Não é certeza que Deus existe Entendeu? Então tu não acredita Não, eu acho que Acredita na Lilith Na Lilith Ah, Lilith é tiro Eu acho que é bem possível Que exista algo superior É Alguma força superior É isso, é Porque, pô, né Deve ter algum tipo Tem horas que a gente pensa assim Nossa, só por Deus Porque É Se não tem um Deus Mas tu acredita Adão, Eva, você achou? Ah, não Isso aí não Fala que a Lilith Foi a primeira mulher do paraíso Conhece a Lilith Sim Isso é verdade, tu acha? Ai, olha Você seria a nova Lilith? A nova Lilith Você seria? Qual que é a história da Lilith mesmo? A história dela Como que é? Ela foi a primeira mulher do paraíso E não queria Acho que não queria ser submissa ao Ah, então eu super seria a Lilith Você gosta de ser submissa E não é comigo não Mas aí ela saiu do paraíso Foda-se o paraíso Ela foi a raiva do fio O diabo E aí ficou com ele, né Ah, ela ficou com A Lilith ficou com o demônio? Sim É aí Babado aqui Lilith pegou Lilith pega demônio Como? Lilith da Mestre com o demônio O negócio de demônio aí Pacto com o demônio Também não quero saber não Eu gosto de ficar na linha do meio ali, ó Na linha do meio Não sou uma devota assim Mas também não quero fazer pacto com o demônio não Nem ter nenhum relacionamento com ele Tu vai? Já foi em igreja? Já, claro Pô, eu fiz catequese Estudei em colégio de freira Depois de conhecida Tu foi? Hã? Depois de conhecida ainda não Pô, eu ia ver a pessoa indo lá Os caras vão ficar O demônio rápido Aí é que eu vou saber Quem é que é É, tu podia fazer um teste, hein? Podia, né? Entrar na igreja e ver se Não, eu não ia fazer Eu ia dar um abraço, não Imagina o cara tá com a mulher lá Eu só ia observar a reação Eu entrando na igreja Quando ele se entrega Como é que ele se entrega Como é que seria a reação? Começar a ficar meio nervoso Pra dar mulher Começar, tipo Suar frio, sei lá Ficar meio vermelho Ficar vermelho Vermelhão? É Caramba Ficar logo nervoso Vou no banheiro Olhar e tipo Vou ali rapidinho Vou ali Falei que louco Mas teve cara Ficou nervoso Encontrou você Tava com a mulher Falou e a vela Pô, já vi vídeo Muito vídeo teu Já aconteceu de, por exemplo Me mandar DM depois De mandar DM depois Falar Nossa, Amy Eu te vi no shopping Mas eu tava com a minha namorada E eu não quis Eu fiquei pensando Ué, mas o que que tem Que tava com a namorada, né? Galadeira É Bom, mas é bagulho doido O cara deve ficar nervosão É, porque tem cara que E tu já pegou fã? Olha, não de pegar Porque era fã especificamente Mas já aconteceu De eu ficar com a pessoa E descobrir que era meu fã Mas não fiquei Porque era fã, entendeu? Mas ele ficava toda hora Ai, o agitou Não, é controlou, né? Segura a onda Senão também fica chato A pessoa tipo Badando bobo É, não Legal dizer que é fã E tal Passar uma certa admiração Beleza, agora Ficar o tempo todo assim O tempo todo é tiro 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 Eu traduzindo Tiro É foda É foda É, o carioca Então você já ficou com fã Que ficava babando ovo? Já, já, vários E aí? Maneiro Que ela entende A turete aí Tua suave É, essa parte é boa, né? Mas você já saiu Com alguém assim Que Você sempre fala pra pessoa Porque se a pessoa Sai com a pessoa E ela não te conhece Não sabe o que você é Sempre falo Aí você fala Claro, tem que falar Não sei, eu vou xingar a buceta Que isso Sempre quando eu falo Mas como é que inicia A conversa assim? Tipo Ah, eu puxo assunto Comenta alguma coisa Aí vai, vai Que eu ver Que a menina tá rendendo Aí eu vou comentando Se eu ver que ela cortou assim Ah, sei que ela Não entendi Eu vejo que ela não quer assunto Oi, tudo bem? Sim Aí eu falo Sim, você Aí se ela mandar assim Aí eu falo Ela quer assunto Aí vai conversando Eu explico Pô, tu pode Aí começa explicando Aí a maioria entende Fica de boa Fica curiosa Começa a perguntar Um monte de coisa E você acha que O fato de várias Várias pessoas que tem Tem alguma mulher famosa Que tem síndrome A Billie Eilis A Billie Eilis tem A Billie Eilis tem Sério? Sério? Mas é muito leve É muito pouco É tipo, ela fica assim Aí mesmo no show dela Ela apaga todas as luzes Tipo, ela fica fazendo stick Aí depois assim de novo Ela volta Mas aqui no Brasil Aqui no Brasil Só a Lola A Lola ela é do YouTube Mas quem? Acho que ninguém Bom, boa essa menina Bonitinha Que até o Dilera Fez vídeo com ela Qual é o nome dela? Ela é gringa É gringa Ah, é? Mas ela era fofinha Ela tinha stick de miado Aí o Dilera Miau Dilera Vou imitar ela Vou abrir Graça em Dilera Saudade dele Mas né Dilera Beijo no pênis A última vez que você viu ele Foi aqui Aqui né Pô, a gente alopla A gente alopla Foi logo no flow Coisa linda né Aquele dia foi épico Aquele dia Eu chego assim Abre as pernas Ele Eu chupo toda Não, saiu vários cortes Aí ele cheguei de medo Da mulher dele E aí? Não, mas ficou de boa ela Ela sabe né Ela conhece Claro Mas tipo assim Quem tava falando De pegar fã? Mas era outra coisa Que eu ia pegar Ah O fato de ter Pessoas Cada vez mais pessoas Famosas Que tem a síndrome Ajudou bastante né Nesse sentido de Eu lia Os famosos David Beck Acho que tem também David Beck Não tem? Olha lá Tem Tourette também O David Beck Ah, mas aí Isso aí é toque Não, mas também Tem um pouco De síndrome de Tourette Ele tinha um stick Bagulho doido Vale o famoso Tem jogador Goleiro do Estados Unidos Que tem Tourette Mas aí Tem níveis É isso? Tem médio Leve Baixo O meu é médio Pra leve Agora eu troquei o remédio Eu tô bem mais tranquilo Entendeu? Tô bem mais tranquilo Que antes Mas se me agitar É a forma de se agitar Deixar nervoso Começa pelo stick Ou se tiver alguém Tourette é tipo de lira Eu fico agitadão O alívio Pô, pra caralho Aí é coisa linda Você tem? Você tinha? Você tinha? Você tinha? Você tinha? Eu morava num apartamento Desse tamanho No centro de São Paulo Bem pequenininho E ele ficava gritando A noite inteira Tipo Ai Ficava assim Ficava E gritando muito E eu pensava Tipo Meus vizinhos achavam Que eu tava Gando pra caralho Mas era assim Era no elevador Era assim Ai, Fernanda Porra Vai Vai Come Mas não E você gemia Tipo Mulher Ai Algum vizinho Chegou a falar Algum vizinho Não Ninguém tem a cor Mas não é o Didi te olhando Não Tipo Essa daí Dá Essa daí Dá pra caralho Dá pra caralho Essa daí É porque ele ficava lá em casa Tipo O dedo dormia lá Daí ele ficava gritando isso Tipo E eu Meu Deus Coisa linda Coisa linda Ela oprava Ele gritava Aí ela foi pra outro lugar Pro prédio Que dava a maior época Eu E quando o dinheiro Soltou a buzina Aí os outros passavam na rua E as crianças Viado que usa azul Aí a gente Descordia Tinha tipo umas crianças A gente olhava de cima assim Aí tinha umas crianças No playground Assim, né Aí o psíquico tava Quem tá de azul é viado Aí os garotos Era criança, mano Aí o motoqueiro Passando aí Ô viadão Ô burrão Aí o carro quebrou É, otário Quebrou o carro Te escondia É, e falar que o descanso Da bike tá abaixado Ó o descanso Aí, aí o descanso É o malucão assim Passa alguém de bike E aí a gente fala Que o descanso tá abaixado Tá sacaneado Mas isso aí Acho que nem é tique não Isso é sacanagem mesmo É E a gente no avião Que eu ficava falando Essa fumaça preta Na turbina é normal Curiel Curiel também Essa fumaça preta Na turbina é normal Essa labareda aqui Na asa O cara de AK-47 Dentro do avião Aquele cara de turbante AK-47 Ele é assim Não, da turbante Não pode falar nada Mas engraçado O mais engraçado Foi agora na volta A gente voltando De avião Diz o Uriel Que era um ator famoso Né? Era, velho Da Globo Um humorista Velho, é um todo torto Aí ele sentou Do lado do Uriel E o dia dele tava mal E aí começou Várias merdas O cara na frente dele Sentou, encostou assim Com o banco Bateu no joelho dele Ele, porra Tá me vendo não Boa lá De noite Vem tranquilo O Uriel Vem dormindo também Aí acabou, né O Uriel tava com a mochila Só com a mochilinha Aí a mulher tava ruim De abrir Aí o Uriel levantou Pra ajudar ela E o cara levantou Atrás e botou a cabeça Na hora que o cara Botou a cabeça O Uriel abriu Pou Caralho 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 Ele voou longe Caralho Caralho A Uriel Não, eu não ri não Tu deu risadinha Se curtinha Eita Então Ele machucou, meu amigo Aí ele Pô, machucou, né Pô, desculpa aí Tudo bom Ele, pô, mas tem que ter Mais cuidado O Uriel Pô, mas desculpa Foi sem querer Foi ajudar a mulher Aí ele, pô, mas tem que ter Mais cuidado Tem noção de espaço Não Olha o Uriel Pô, eu já falei De pedir desculpa Você tem que aceitar Fude Ficou bolado Caralho Treta muito forte No avião Absurdo Treta Igual o de Indiana Jones O cara vestido Toda Indiana Jones Todo velhão Já na beira da morte Já Dando passagem Pra Deus buscar Tava perto do céu Fiquei até com medo Fazendo hora extra Fazendo hora extra Na terra já Fiquei com medo O cara perto do céu Quase morrendo Todo torto Porra O ar tá forte, hein? Não, é que eu tenho Tenergia minha Mas é que o cenário É muito bonito, mano Muito, né? É rosa assim Ah, igual você Olha, eu vou ter que ir No banheiro Fazer xixi Quem é que vai sentar aqui Pra tocar uma ideia O Uriel Vem aqui, Uriel Vem mostrar sua carinha É, vamos ver De quem que a gente Tá falando até agora Então Então Fala com o pai de vocês Toma aqui agora Quem vai ser entrevistado Giovana Beijo, bebê Obrigadão Tamo junto pelo carinho Beijo na sapata Ai, vê se tu consegue ver Minha calcinha É preta Napolitano Urielzinho De podcast De band Fala Fala comigo, Uriel Nanismo 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 É muito pequenininho E tu Qual os projetos que tem Em cima Pequeno por fora Grande por dentro Hã? Qual os projetos que tem Ah, tu cheio de projetos Aí, né Joga aí no peito Do teu pai Fala os projetos Vai falar de mim? Tem que falar de você Que tem que se entrevistar Mas eu tô te entrevistando Queria que você falasse Não, eu vou te entrevistar Então fala, vai O nome agora é Uriel White Mas você pode fazer A vozinha da Amy White Por favor Posso É, como é que é Que ela fala Oi Oi Eu sou Uriel White Estou ao vivo De cueca No câmera privê Ninguém vai assistir Ninguém vai assistir Óbvio Óbvio Oi Eu sou Cláudio Madeirada Estou sem cueca No câmera privê Todo torto Com a perna que está lando Venha Com a pica estralando Se lembra E lambeu o microfone Ah, não Lambe não Mas fala tu Joga o projeto aí Que tu tem Cara, vamos Vamos viajar pra fora Esse ano com a painé Vocês Chuta um Vai ser assim Vamos tentar sentar No meu cozinho Fala Vou viajar pra onde? Ai, cuidado Amy Ele é do teu ladinho E ele vai ficar Olha lá Viu? Eu fico com vontade Oi Ah, eu estou namorando Fala Deixa a Amy Fala 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 Senta aqui Amy Senta aqui Deixa a Amy Volta Caralho Uriel Caralho Uriel Uriel só se fode É impressionante Uriel só se fode É impressionante Uriel só se fode Fala esse corte Por favor Por mim Fala esse corte Uriel Amy Senta no Uriel E ela esperta Ele nasceu desse tamanho Sento Fica sentado Tu sentava Não Eu não quero complicar A vida dele Claro que não Claro que não Ué, cara Qual é a tua? Foi engraçado Tanto homem solteiro Por aí Uriel O que foi engraçado Amy Senta aqui Senta Uriel Não A gente não vai gritar Não 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 é isso não Me empresta esse unicórnio Rosinha aí O outro O outro Esse aqui fica pra você Que é o grandinho Maneirinho Fica com esse pequenininho Bonitinho Olha lá Olha lá Por que tá mostrando aí? Ele tá olhando Aqui ó Gente Projeto Projetinho Aqui ó Tá bom? Tá Não dá pra ver nada agora Agora tá ficando Me olhando Pô eu Tá na castidade Tá na castidade É Tava me olhando toda hora Fiquei cruzando Ela ficou manjando ali Pô toda hora Ele tava mandando um vídeo pra Mandei pra Olha aí ó Viu? Se você fosse membro do Prosa Guiada O Psyu podia mandar um vídeo personalizado aí pra você agora Vê se tem mais vídeo Vê se tem mais vídeo que eu mando Beijo nesse topênis aí Otário Tamo de tom Obrigado pelo carinho a nós E tu vai Quem é o próximo convidado daqui? Olha Hã? É o Joel Jota Joel Jota É Você segue esse povo aí do marketing digital? Quem que você gosta de acompanhar nas redes aí? Que você admira assim? Gosto muito do Whindersson, Cossiello, Diogo Defante Cara Você conhece o Whindersson? Não, não Conheci o Cossiello, Diogo Defante, Thiago Ventura Só falta o Whindersson Falta o Whindersson então Ah, ele é verdadeão Em nome de Jesus Cala a boca o Whindersson Gosa Saudade, pô Saudade Ó, nunca conheci Saudade do que a gente já não viveu, né? É, saudade de quem ainda não viveu Mas o sonho é conhecer ele, mano Nossa, o Whindersson eu também queria conhecer Tem que trazer ele aqui Pô, sonho Quem pegaria o Whindersson? Olha Ele deve ter um zeriguidão ali, né? Porque já pegou a Luísa Sonza Que não é pouca coisa, né? Eu acho que você quis dizer que nem guindaste Nem guindaste Eu não quero dar pinta Eu não quero assim parecer muito, sabe? É Emocionada e tal Mas Mas quem tu pegaria? Deixa eu ver aqui, te falar o nome aqui Não, não Vamos falar de mim Vamos falar de você Quem você pegaria então? Quem? Fala aí Solteiro? Não, você Solteiro? Pegaria solteiro Ele tá perguntando se solteiro Sim, sim Mas caso você estivesse solteiro Fala no nome Anitta Anitta Já pegou? Tipo, já peguei Não posso falar Não Caralho Acho que Sei lá, mano Tanto faz O que que você Que te chama atenção numa mulher? Ah, mano Cabelo Me esbar Cabelo O jeito dela Tem que ser mais baixa do que eu É, pra ser mais alta que você também É difícil Tem que morar no Cajú Jogadora de basquete Tem que morar no Cajú Não, tem que ser a menina tranquilona Tá ligado? Pra entender Tem que entender a Tourette Se entender a Tourette minha Me conquista 50%, tá ligado? Mas mais baixinha Se eu gosto de baixa Morena, pá Também gosto Cabelo roxo, né? Tanto faz Morena, ruiva, branca Tanto faz Só tem que gostar Tem que gostar da pessoa Tá ligado? O que que você gosta Com Você é um cara que Quando tá em casa Assim Gosta de conversar bastante Gosto de jogar Muito de jogar Faço live Faço live Com a cara de GTA Então tem que entender isso também, né? É, ela liga de boa Aí eu fico dando em cima das meninas No GTA, pá Debruca aí pro teu pai Que debruca Aí fica de um quadro Debruca aí que o pai vai botar Debruca? Debruca Gostei Gostei Que é debruçar Aí não tem o seu cedilha Aí debruca aí pro teu pai Ah, debruca Hum, interessante Aí fica assim Tá armada? Não, porque esse pistolão É meio das pernas Tá ligado Não, conta o meu segredo É Quer saber o meu segredo? Já botou cintaralho? Ups Inclusive eu trouxe um pra cá E não me devolveram Até agora Até hoje Até hoje O cintaralho Ele tava aí até Semana passada Não, mas ele já não tá mais Já abriu o armário aqui Outro que também Que não era cintaralho também Que perdeu Não, ok? Esse eu não quero saber Eu quero saber do meu cintaralho Era o cintaralho Mas tu já usou pra mim O botão do cara? Não Já O cara gostou Mas eu prefiro comer mulheres O cintaralho É Tem a maioria mulheres Tá, a mulher fica Ai, Amy Bota no meu botão Mano, deve ser bom demais O cintaralho é o quê? É um cinto? É, você veste assim Isso, exatamente Porra É um cinto que tem um caralho Ah, mas aí não tem nada Você que tá botando Não, mas tem uns mais avançados Como assim? Tem uns que vibram E aí eu sinto a vibração E aí é bom pra mim também Mas deve ter um Ah, tem uns que Além de ter o cintaralho Que você come Entra um negócio em você também Ah As duas sentem ali, né? Mas você prefere pegar mais uma mulher? Olha Tem uma época que eu gostava mais de pegar mulher Porque era novidade pra mim Então eu queria pegar mulheres Porque eu já tinha pegado bastante homem Eu queria experimentar como era mulher Mas eu acho que a preferência Por homem É Nossa, agora Agora pensou na vida, hein? Deu um lado Porque eu não É que homem é Automaticamente Acaba sendo pra homem Mas tem É que tem mulher Que nem é É É que nem tipo assim Os vídeos pornô, mano Deve ser tipo assim Mal De não sentir a vontade Um montão de gente vê, mano Hã? Um montão de gente vê O vídeo pornô Sim Lá gravando Ah, na hora da gravação? É É um Tem tanta gente assim também Mas algumas pessoas Não, não é tudo isso Mas cinco? É, por aí Cara, dá vergonha na hora, às vezes Não, não dá pra ter vergonha Se tiver vergonha, nem grava Mas não, a primeira O primeiro vídeo pornô tem um exemplo Não, o primeiro que eu gravei Só tinha o câmera Caralho, então ficou mais suado Que era o diretor e câmera ao mesmo tempo Entendeu? Aí foi tranquilo Caralho, participa Caralho É menade Não, aí não Tinha que ser profissional, né? Claro Mas o cara era bonito? Ah, era Era bonito Mano, deve ser maneirinho Falei vídeo pornô, né? Como é que deve ser transar profissionalmente? É Ah, é uma coisa mais performática, né? Como é que é? Não é assim Tem que se preocupar com ângulo de câmera Nem tá de atenção Mas tu for Não, tem Alguns momentos você consegue Dar uma desligada ali Depende da direção Se o cara começar a dirigir muito Faz assim, faz assado Aí não tem como se esquecer, né? Aí o cara tá metendo assim Para, para aí dentro Para aí dentro Agora volta devagar Agora outra posição Caralho É uma horinha, mais ou menos? É, por aí Caraca, tá maluco, mané Mas também quando o dinheiro pinga Na conta, né? Aí fica caralho Valeu a pena o maiorinho Dinheirinho pingando Dinheirinho pingando De pau de otário Cara, eu me sorriso Dessa maneira De onde que nasceu esse negócio? Não sei, gente É idiota Dinheirinho de otário Dinheirinho de otário Pingando na minha conta É Caralho Ficou com essa porra Aí ficou É, várias piadas Dinheirinho de otário Uns 33% mais ou menos Piada interna Piada interna Piada interna Do Fernandinho Pô, mas Te falar, mano Eu não sei se faria um vídeo De porra ou não Por quê? Acho que tem vergonha Ah, você tem vergonha Das pessoas te observando? É, ficar com vergonha, mano Na hora Ah, coloca Se disfarça Ah, não Porque você tem um monte de tatuagem Tem que botar uma roupa de surfista Deixa só o pau pra fora Só o pau pra fora Aquele que é maluco Vem com a pizza Ou na casa de swing Só bota a miserinha pra fora Naqueles buraquinhos que tem lá, né Já fui em casa de swing Já fui É, bom A única vez que eu fui Eu quero ir de novo Porque a única vez que eu fui Eu não gostei muito, não Por quê? Ah, o povo que tava lá Não me interessou muito, não Mas tem como ver eles Ou ele fica só com a piroca pra fora? Não, mas tem uma sala Que tem esse negócio De botar a piroca pra fora Mas o swing em si É uma casa Geraltão Tem a área de transar Tem a área que é Tipo uma danceteria Que as pessoas entram lá E só ficam curtindo a música e tal Fui em todas pra conhecer, né Aí tu foi nessa daí Da piroca pra fora Essa da piroca pra fora Eu não tinha nessa que eu fui Só foi na que Eu sei que Teve uma lá Que eu entrei numa sala Tinha uma mulher Que tava lá Mandando ver Tinha uns Com uns três lá Ao mesmo tempo Várias pessoas em volta olhando Aí tu falou o quê? Não falei nada Só eu entrei E olhei Tipo, né Mas tu foi na que Tava geral transando? Não tem isso? Tem, mas Eu fiquei mais na parte Onde tinha um show lá Rolando E aí As pessoas se observam muito Entendeu? Não é que fica rolando O sexo o tempo todo Tipo É como se fosse uma balada normal Só que tem as áreas Se na balada ali Você se interessou por alguém Se quer fazer alguma coisa Com alguém É tudo conversado Não é A la louca Entendi Ó, tem vídeo Que tá geral transando Um bagulho Mais de vinte cabeças Um transando com o outro Festa E só putaria Só entra pelado Por isso aí É aí que entra, né Tem vídeo Filme é uma coisa mais Eu não gosto de vídeo fake Você disse que gosta de amador, né Mas o que caracteriza Pra você um amador? Amador, vida filmando A menina transando O cara filmando Mas pode tá ruim a filmagem Pode tá tremida Depende do ângulo também Eu gosto de descosta Aí é suave Descosta Não, eu vou ficar de frente O cara com o maior pirocão Pô, mas é, mano Tu guarda qual tipo de amador Ou profissional? Eu não assisto filme Não, mas só for assistir Se eu for assistir A imagem tem que ser boa, assim Pra ter uma visibilidade legal, né E... Os dois Os dois Atores ali No caso, a mulher e o homem Tem que... Parecer atraente Parecer atraente De uma certa forma Não, é Por exemplo, assim Tem vários que eu tenho que assistir no mudo Porque gemido muito fake, assim Ah! É Todo torto E como é que é gemida da M? Ah É só assistindo meus filmes pra ver Não, ao vivo Da M, M? É Da M Eu? Na vida pessoal? Depende da intensidade Se for o pau médio Faz aí como você acha Gemi-dômetro Gemi-dômetro Como você? Ai! Não tá estourando áudio No botão É assim, pelo menos? É Ai, não Ah, ela não quer fazer Não, não, não Ela não quer fazer Você deixa pra quem sair comigo Eu vou contar todos os meus segredos, assim, né Depende, mano Vai que a galera Aí criei o membro Membro da gemida Não, mas se quiser Assina meu OnlyFans Que eu faço lá Como é que é Caraca Quanto que é o OnlyFans teu? Ah, tá baratinho Só 3 dólares Tá na promoção até hoje Porque eu não Eu não Tô abastecendo com a mesma frequência Que eu abasteci Um tempo atrás Então pra compensar Eu deixei assim Não Atualmente não posto todo dia Antes eu postava Mas o que tu postava antes Tá lá Tá, tá lá Então tem bastante coisa Quem assinar tem bastante coisa Lá disponível Como é que é o OnlyFans? Você nunca viu Você nunca viu Como é que é o OnlyFans? Ah, a pessoa paga a assinatura E aí dependendo do OnlyFans Da pessoa, né Tem mina que É, tem mina que posta só foto Tem mina que posta vídeo O meu lá tem vídeo Tem cena Tem vídeo solo Com meninas Com outras meninas É? Peladona? Peladona, claro Tá, transando, barulhando Aquilo, aquilo, outro É, isso é Aquilo, naquilo Aquilo, naquilo Que isso, galera De bandido De bandido De bandido Que é bom Criança de colo correndo Criança de colo correndo Como é que é esse negócio De criança de colo correndo? É um vídeo Cadeirante fazendo flexão É, é um vídeo ótimo O cara tá falando Caralho, deu uma merda Aqui, deu uma merda Caralho, tá todo mundo Fudido aqui Não sei o que Criança de colo correndo Caralho O cara contando Criança de colo correndo Cara, muito bom Muito bom Criança de colo correndo Cadeirante fazendo flexão Maluco, senhor Rodolfo, braço Tocando de DJ Cara, esse maluco, senhor Rodolfo, braço Tocando de Cotoco, beat Cotoco, beat Tem uma olhida O beat E é o Cotoco, beat Quero botar tudo Para os meus vídeos Tô fazendo agora Música, mané Ah, é? E aí, como é que tá sendo? Ah, tá sendo maneiro Mas fiz um funk E fiz um rap Ah, você fez um funk? Como é que é o funk? Tá aqui, deixa eu botar aqui É maneirinho É maneirinho? Vou botar Vai dar direitos autorais? Não, não, não postei ainda não Ah, tá Eu gravei um funk também Tem um clipe lá na Condizila Gravei? Você não sabe, Fernandinha? Não É sério Cantou? Tu cantou? Cantei Ah, eu vou ver Olha depois, Ana Tu não aparece pelada não, né? Não, não pode, né? Tá no YouTube Vem, né? Vem, né? Tá comenta Na verdade E aí 0000 DJ Pc1 DJ Yuri Boca pica Muito músculo Comendo de casada Ponte o pau médico No machuco e dá tesão Piroga de cemitério Pão forte 3x4 Só aparece a cabeça Pão nem Muito é pequeno Deficiente Essa parte, essa parte, ó Eu quero aumentar essa música Tá muito pouco, queria fazer um podcast dela 10 minutos, só de putaria Generalizada Aí botar um monte de anão assim Anão silvestre, bem aquele mesmo Anão vestido de leão Anão vestido de dálmata Dálmata filhote Um pitbull sem os dentes Mordendo todo mundo Um clipe foda desse, cara Rapaz, olha, vai ser épico, hein Chama a Amy pra participar do clipe Chama a Copa lá Só com a água até o chão Tu fez música? Fiz Quero ver depois Qual o nome da música? É, Tapa da Pantera Depois você fala da periquita lá da menina A minha periquita Foi tu que fez essa? Não Essa não foi Eu falo, caraca Essa música é estourada Quem dera, quem sabe eu ainda faça alguma estourada Foi no Kondizila? Foi, o videoclipe foi pela Kondizila Mas eles chamaram? Na verdade Foi uma parceria que a DJ Brisa, que escreveu a letra Tinha com eles lá E aí Entendi Eles gravaram lá Pô, brabo Kondizila é a grandona, né? Kondizila É Tu vê, tu gosta de qual tipo de música, assim? Nossa, eu gosto de tudo um pouco Eu sou bem eclética, na verdade Eu gosto mais de rap e funk Mas eu gosto mais de muito rap Se eu ouvi mais rap Rap é bom demais, mano Que é trap, né? É, rap, trap Mas eu sou do BR, tá ligado? Eu sou brasileiro Hum Os gringos eu nunca ouço Ah, não? Nunca Mal o tempo Ele que eu, pra caraca, gringo Mas eu sou do BR Sou do BR Xamã, Cris Jonga Lip Hatch Os caras bravos, tá ligado? E você gosta de assistir Ir nos shows também? Vou direto Vou de sexta-feira agora, inclusive, vai ter Vai ter o que, Uriel, sexta-feira? Vai ter Teto TZ da Coronel E Poesia Acústica Lá na Vila Isabel 9 horas da noite Rap e poesia Rap e poesia o nome Rap é poesia Rap é poesia? Isso Pensei que era rap e poesia É a mesma coisa Rap é poesia, a força Você vai no Lula pra Luz Esses negócios Eu fui no Rap Festival Tá ligado? Rap Festival Foi meu não Eita Nossa, foi alto isso aí, hein? Isso aí não é meu não Gente Como é que é a Amanda? Aqui, ó Você fala com ela Ah não Ah não O que foi? Tá rolando esse podcast A gente fala e caralho Amanda, é brincadeira, tá? A gente brinca aqui e zoa Porque sabe como é que é, né? A gente quer uma audiência Os cortes bacanas Mas fica tranquila que é brincadeira Clima pesa no Climão absurdo Só você também Ô amiga, é brincadeira Depois tu vê O Uriel tá cheio de ver Que foi o que vai terminar com ele Ele só beijou ela Foi só um beijo só, pô Não, é meu Quando ele começa a marcar ela Ah, não Mandar mensagem no privado Ah, o Uriel tá pegando a M Nossa, vocês também, hein? Eles mandam Safadinhos Eles são filha da puta, mano E aí ela O que tá rolando? Tadinha, né? Tem várias vezes já Cara, por outra vez Eita A mina? Ah, foi de beijo Ela falou Não, eu falei Pô, não era um beijo Ela daria Não tem rap fest Eu tava vestido de capivara Tu viu a capivara? Capivara? Capivara é Tipo assim Um símbolo deles, tá ligado? Ah Que quando começou Começou aonde? O Uriel É na barra O segundo da Barra da Tijuca é a Capivara. É. Aí eu vesti Capivara, porra, Capivara maneirinha. Entrei no palco da Cone Crew, 45 mil pessoas assim. Cone Crew de anotoria. É, aí os caras foram e arrancou minha cabeça. Aí apareceu aí, ah, Tizio, aí eu. Tamo junto. Pô, mas foi brabo. E fingiram lá, vários artistas. Tava Felipe Rett, Xamã, Orochi, Jonga. Só os caras, como? Ah, Orochi é genial. Aí fingiram, mano. Aí foi dois dias, mano. Pô, aí, um evento grandão. 45 mil pessoas em dois dias. Três palcos, mano. Caralho. Ah, é, é, olha. Já tamo fazendo uns contatinhos aqui pra gente chamar pro prosa. E o podcast lá que... O Toreticast. O Toreticast. O Toreticast. Como é que é? É com convidados? É com convidados, mas só que é gravado. Que não pode ser ao vivo que sai muita merda. Ah, entendi. Aí é gravado e depois ele lança como live. Ao vivo no canal dele, no Cossilho. Pô, mas é muito bom, é muita merda a gente fala. A gente alopra, não tem a linha de raciocínio. Tu tá falando uma coisa, daqui a pouco tu fala de outra, vai assim, ó. Todo mundo rindo, é. É, eu e o Tileira são os calmos do vídeo, pra ter noção. Confuso sobre entender, não nada com nada. Criança de colo correndo, né? Criança de colo correndo. Cadeirante enchendo o pneu da bicicleta. Pô, é só bagulho doido, mano. Mas é muito bom. Torete Cash é bom. Tu nunca viu, não, né? Não, não. Depois tu vê, mano. Vê com a Lec, vê com a... Pô, os melhores, mano. Um dos primeiros, né? Foi um dos primeiros. Que eu tava lá. Só resenha, só resenha. E no seu canal lá, do YouTube, você tá postando com que frequência? Pô, mano, agora tô meio parado, mas agora como gravei o dele vlog, vou postar mais. Entendeu? Aí quando chegar, vou editar. O editor edita pra mim, eu posto. Mas eu sempre posto dois, três por semana. Entendeu? Aí eu faço live de segunda a sexta, na Twitch, na Roxinho, plau. Lá que você acha que tá... Não, lá tá começando a vir um públicozinho maneiro. Mas sempre assim, cai e volta, cai e volta. Aí tem que ter uma linha que a galera quer que eu faça uma coisa, mas não pode fazer muita coisa lá na cidade, senão é banido. Mas agora eu tô tacando fotos. Agora eu tô fazendo. Aí a galera tá meio que voltando. Talvez a gente pegou 300 pessoas, 400, tá voltando. Aos poucos. Você é de onde lá do Rio? Bangu. Lá na Zona Oeste, tá me dizendo. É, lá no presídio. Mentira. Perto do presídio. Não, perto não. É o Bangu. O famoso Bangu. Bangu, lá na área de vagabundo. Já foi lá. Foi aonde quando tu foi no Rio? Recreio. Barra. E Lapa. Lapa. Lapa é bom pra caralho. Tu foi lá no Marquinhos da Lapa? Aham. Tirou foto? Acho que eu não tirei foto. É quase não dá pra tirar, né? Se um pessoal passa e rouba. É, então. Um pouco de medo, entendeu? Já foi no sambódromo pra assistir insights. De madrugada é muito assalto. Ah, então. De madrugada é muito assalto. Na Lapa, principalmente, né? A Lapa é foto. Lapa é assalto direto, mano. Ah, mas é maneiro, porque rola um samba do nada. Não, rola, rola. Tem vários tipos de bar, várias coisas lá, mas só que o foda é assalto. Então, um amigo meu me convidou pra ir, até, eu preciso me programar no começo de abril, como é que é, Mari? É um negócio de, um evento de barco lá. Ah, é tipo, quando eu encontro vários viados, assim, e tipo, ah, tô ligada. É em Angra do Gênes, na parte do Gênesis. É em Angra? É em Angra. Mas esse ano, acho que vai ser no Rio, ele mandou aqui até o... Até falou assim, ah, fala aí quantos convites você quer que... Ah, me chama, pelo amor de Deus. Vamos? Ah, claro que eu vou, tô solteira agora. Ah, agora, tô solteira. Deixa eu achar aqui pra ver o nome do... Ela é triste, ela é triste, eu não vou, olha lá, lá, lá. Ah, Italitinha, você tá convidada também, você não pode ir, Italita? Nesse evento aí, lá no Rio de Janeiro. Um monte de barco junto, no meio do mar. Pra onde, então? É isso que eu tô procurando aqui, o convite pra... Pra onde, né? Gente, quem é que foi escolhido no Instagram aqui? Eita. Eita. O que? Quando dá do nada... Não, só ouvi e falo nada. Aí, aí, aí. Espero que o meu áudio não tenha piorado a situação, né? É, eu acho. Ao invés de ajudar... Ao invés de ajudar, eu piorei, né? Não, mas você falou serinha, você falou... Ah, tá aqui. É Rio Boat Show. Ah, tá. É evento de arte, é na Marina da Glória. É esse mesmo, então é no Rio, Rio mesmo, né? É. Ah, não tem apartamento do meu pai lá, que a gente pode ficar. Mas é uma festa de barco. É de 2 a 10 de abril. Ah, é de barco, é bom. Live TV, isso é uma feira de barco. Ah. Como assim? Até tem. Até tem as festinhas. Mas é feira de barco. Entendi. Ah, mas já é, né? Já dá pra... Dá pra fazer uma barulhada. É bonito aqui, ó. Acho que ele vira aí. Aqui, ó. Tá, tá ligado. Vamos programar pra ir lá, então, Fernandinha. Então vamos. Talita, sim. Tu e Fernanda. Só vamos. Que aí também, Talitinha? Aí sim. Ela vai. Aí sim. Onde você falar que ela disse, onde você falar que nós estamos indo, estamos indo. E o namorado dela? Vai também? Não, eu vou lá namorado. Nós estamos indo. Vou? Vou geral. Já moro lá? Já moro lá? O que você gosta de fazer lá, no Rio? Pô, mano, jogar bola, soltar pipa. Ah, você solta pipa? Pô, solta pra cá. Legal. Cruza. Pô, é maneirinho de jogar bola. Ficar lá na rua com as meninas lá. Ficou tranquilão, Talitinha. Ficou na rua e geral, corre, tira foto. Tira foto. Porque a galera lá onde eu moro me conhece. Aí não pede tanto. Uma pessoa que passa lá desconhecida conhece. Pede pra tirar foto. Mas, pô, joga bola, solta pipa. Às vezes fica no bar lá com os caras zoando. Porque tem lá na rua. Aí sai, final de semana eu saio muito, tá ligado? Sai de sexta, sai de sábado de manhã. Aí sai sábado de manhã. Aí domingo eu fico de boa. Mas agora que eu tô namorando, agora... Agora tá mais calminho? É, tô só. Entrei pra igreja agora. Fala que entrei pra igreja. Ah, entendi. Você tem irmãos? Tenho, o mais velho. Tem 32, acho. Mas é casado já? Ele mora com a mina lá, mas só que ela não mora com ele não. Ele mora... Um banguela é um copacabana, mas... Mas atualmente você mora sozinho. Minha mãe mora. Minha mãe mora com o meu pai. E eu, minha mãe e meu pai moram. Meu pai morreu... Tem oito meses, eu acho. Morreu de covid. Ah, morreu, se fudeu. Meu pai é morto, meu amor. Pera aí. Morreu de covid, tem uns oito meses aí. Agora é só minha mãe que tá lá. Tá eu, minha mãe e meu irmão. Mano, eu moro na frente com a minha avó, durmo na frente. Aí ela fica atrás lá com o meu irmão. Ela adora comigo. Entendeu? É bagulho doido, mano. Bagulho doido. É. E como é que você era na escola? Pô, eu parei no segundo ano. Porque, tipo assim, eu ficava xingando. O professor vinha com o chapeuzinho do Zé Pilintra, maluco. Eu ficava com o tio, ó, o Zé Pilintra. Aí ele, vai, tá expulso, tá expulso. Aí eu, pô, desanimei e parei de ir, mano. Os professores não entendiam. A pessoa na sala também não entendia. Ficava xingando, não deixava prestar atenção. Aí eu falei, ah, desanimei. Pô, eu parei no segundo ano. Aí falta só o segundo e terceiro pra terminar. Você quer terminar? Ah, um dia eu pretendo terminar, de boa. Mas foi uma sala só de mudo. Mudo e surdo. Aí só eu normal, que aí ninguém vai escutar o gritando pra cá. Só você normal? Normal. Se imagina uma sala onde, né, o normal é ele. Imagina a merda generalizada. Puta, que pariu, hein? Se eu sou normal, imagina quem é o pior. Nossa. Tu e tu? E tu parou que ano? É, eu tenho um superior incompleto, né? Cheguei a entrar na faculdade, mas não concluí. Nenhuma. Não sabia o que eu queria da vida. Comecei a educação física, depois eu fui pra letras. Educação física. Mas tu não gostava, não? Eu gostava, mas... Eu achava que não ia, né? Assim, depois que eu me formasse, o dinheiro não ia ser muito bom. Não ia ser tão bem. E agora tu viu que é verdade. É verdade. Olha, há controvérsias. Porque, na verdade, se eu fosse formada e lançasse um curso digital, que nem tá na moda hoje em dia, né, eu poderia... Ah, mas você não ia ser famosa. Ser personal. É, eu ia ser... Minha amiga, 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 mas acredito que você falou do meu irmão no podcast, que ele que tem 15 anos. Quando chegar, eu vou te bater. Valeu, Matheus, brabo. Dá-lhe pau, dá-lhe pau. Agora fodeu. Pô, mas ele me anama ali, ela fala que ele não pode namorar, que ele é criança. Ah, não pode mesmo. 15 anos? Não pode namorar ainda. Criança? Não, mentira. Quando a gente tem 14, 15 anos, a gente... Acho que pode. Mas não pode. Pô, eu namorei, na verdade. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a namorar. Tu começou a namorar com 14 anos? É. Ele tinha 15. E a gente ficou junto 7 anos. Caraca. Há tempo, né? Capulco. 22 anos para o goelho. 22, 21. É, 21. Aí quando tu falou, tu falou, não quero mais namorar. É, ele queria casar e eu não quis. Eu achava que eu tava muito nova ainda pra casar. É que nunca foi o sonho da minha vida casar, né? Então... É. Nem pretende ter família custoípa. É, eu tenho, né? Eu tenho uma filha. Não, assim... É minha família, mas eu não... Tradicional ou não? Não. Não. Não pretendo mais casar agora. Sem juízo. Não, sem juízo não. Não, sem juízo não falasse solteira. Porra louca sim, não sei. É, sem juízo é... Sem juízo. Só gíria, só gíria. Só gíria. Eu não posso mais ser sem juízo, porque agora eu sou mãe, né? Então... É. Mas eu gosto de ser... Assim, se eu vier namorar, ter um relacionamento sério, morar junto, acho que não mais. Porque depois que a gente já costuma morar sozinho... É. Morar junto é tiro. É. É. Não morre com ninguém, né, Fernanda? Não morre com ninguém. O Fernanda morou com a pessoa? Com o cara. Não, não. Nunca morou com ninguém, não, né, Fernanda? Nunca morei. Perdi. Nunca morei com ninguém. Pau no cu! De você. Pau no seu cu, tá? Obrigada, hein, meu. Ela pode, ele não. Tá maldiçoado. Depois que a gente tá maldiçoado. Suado, todo torto, Zé Pilinto. Ele tá cheio de vergonha, né? Tu tá com vergonha, né? Que bonitinho, ele tá do tímido. Não é assim, não? Ele não é assim? Não. Ele é soltão. Encontrou na rua um caracudo. Nossa, um deficiente que tem duas... Ah, você... Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Não, passaram lá e tava usando crack ali na República. Partou o xaropim. Pai, esse xaropim. Rapaz! Rapaz! Xaropim, derará. Caralho, eu duvido ele ir aí no microfone e falar rapaz. Vai. Rapaz! Ah, é o homem de por trás das câmeras. É, ele é o brabo, né? De early, Nike. Calça verificada do Instagram. Calça verificada do Instagram. A calça tem um perfil no Instagram. Nossa! Deve existir, né? Será que existe uma calça com perfil no Instagram? Você é a Levi's, né? Calça jeans. Se não tem, vamos fazer. Vamos criar um perfil agora. Bora. Agora. É. A calça jeans. Calça jeans. Ponto com. Calça jeans. Aí, verificado. Calça jeans encontrada na rua. Calça jeans tamanho 38 encontrada. Caramba, só coisa louca. É que é onde é que esse papo foi parar. Não é? Calça jeans. Calça jeans verificada. Calça jeans. O tamanho da sua calça qual é? Ah, de 30, não. 40, 50. Mas agora eu tô emagrecendo, tô na academia. Ah, você tá emagrecendo? Perdi 9 quilos já. Parabéns. Só pra fazer na academia? Quando eu vim aqui eu tava mais gordinho. Sério? Com os vídeos. Sério? Eu tava mais gordinho quando eu vim aqui no Flow. No Flow? Mas não faça um tempo assim. Se eu me recebeu rápido assim. 9 quilos, menos de um mês. O quê? É, tô fazendo dieta pesadona de papo de rango. Você perdeu 9 quilos em um mês. Perdi 9 quilos. Foi no dieta pesado, rapaz. Foi de bobeira. Dieta, lau, lau, lau. Mas e como é que é a sua? É um nutricionista, um médico que tá te passando? É, o cara passou, tipo assim, cortou carboidrato, gordura, refrigerante, suco. Aí, tipo assim, tô comendo folha, frangueira. Ele tá fazendo certinho mesmo? Porque quando ele chegou aqui a gente quer alguma coisa pra viver e só, tipo, água. É, tá devolvendo. Quis mais, nossa, certo. Antes eu ia ver o Guaraná, pá. Mas eu só quero água. Tô fazendo dieta focada, não. Quero ficar gostoso, pá. Hum, vai ficar sarado. De bandido. De bandido. Lá e lá, Curicica. É, Curicica, pô. O que é isso aí? É onde eu morava. Ah, Curicica. O que é isso aí? O que é isso? Cara, desmereceu. Cara, desmereceu o local onde eu... O holocausto. Não, 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 não. É o local em que eu nasci. O local. Curicica. Curicica? Você nasceu em Curicica? Pra Jack ali. Bem do ladinho do Pra Jack. E ela falava, engraçado, eu tô morando na Barra. Ah, mas é porque ninguém conhece Curicica. Falou, Curicica, o pessoal acha que eu tô zoando. Aí eu falo, não, ali perto da Barra, pô. Aí a pessoa... Aí ela, caralho, é rica. Aí ela vê, dentinho de lente. É. Curicica. Eu tenho cara... Curicica. E você não quer colocar lenço também? Quero colocar lá pra frente. Colocar branca. Ah, aqueles brancos que chegam a reluzir. Não, não. Não bota aqueles muito brancão, não. Que fica... Muito brancão, não. Brancinho, branquinho, branquinho. Ah, é? Porque jogador de futebol que gosta de botar aqueles bem brancos, assim, né? Aqueles é feio. Tipo assim... Dá pra saber. Dá pra saber. Dá pra saber que não é dele. Tipo, tem o assim. O teu amaneirinho. Ah, tá. Acha que esse tipo doeu assim. Não. Dói os olhos de olhar, né? O teu amaneirinho, ó. O meu é pra você pedir uma coisa mais natural, né? Pra não ficar muito... Ficou de como? Dá um sorriso. Olha lá. Ah, foi caramba. Tu colocou os dentes fininhos, então? Hã? Tu afinou? Ah, tem que andar uma desgastada. Não tem como. Porque senão fica um volume maior. Tipo, fica... Não, não fica. Não fica o que divulgar aí. Qual é? Aquele emissino, não sei o que lá. Que ficou uns dentinhos assim. Não, é pouco desgaste. É, o Kevin ficou só uns... Um negócio putiagudo, assim. É, não. Na real, é só pra não dar... Aquilo lá é que ele colocou há séculos. Atrás da técnica não era avançada que nem é hoje, né? Caraca. Mas tem que desgastar um pouco porque é um... Mesmo que seja fininho, é algo a mais que você tá acrescentando. Então, se você não desgasta nada, você vai ficar com um volume maior na boca que... Vai ficar igual aqueles chicletes lá. E se não puder mais... Vai ficar com aqueles dentes chias. É, aí você fica refém. Você fica com isso pro resto da vida. Não tem. Se você tirar, daí não vai ficar legal, né? Caraca. Meio que você fica refém do bagulho. Refém do bagulho, né? Tem que fazer a manutenção eterna. É quanto tempo a manutenção, essa daí? É de ano em ano. Todo ano? Eu ainda não fiz a manutenção. Então, eu vou saber como que é agora. Começar a cair. Não! Não! Bate na madeira! Não, não. Deus me livre. Deus me livre, não. Tá maluco, com os dentinhos pequenininhos. Eu vi, mano. Carlinho Maia também, eu acho que fez. Ah, é? Tipo, firme. Ah, não, não, não. Estranho. Estranho, mané. Mas aí é chatinho, viu? É um processo de charapê. Dói a lixadinha? Dá nervoso? Não dá porque dá anestesia, né? Mas, ah, é um saco. Eu tenho que lixar dente por dente. Eu coloquei em cima e embaixo ainda. Eu tenho 20 lentes. 20? E é caro. É caro. Carrinho na boca. É um carro? Um carro? Um carro? Um apartamentinho na boca. Não, não. Chegar no apartamento, não. Um apartamento barato. Tem gente que faz parceria. É, né? Foi uma espécie de parceria, né? Mas mesmo assim, eu paguei um valor. Então... Bom, mas... Onde eu vou botar? Onde eu vou botar? Quando eu estiver rico. Pegar do Uriel o cartão... Aproveita que... Não precisa ficar rico, não. É só pegar o cartão do... Pois é, né? Saiu a Thalita? Saiu o Uriel? Será que deu beão? Ih, cara. Será? Gente, é tudo brincadeira, juro. É brincadeira. Por favor. É sério. Aí eu só falo rindo. Podcast acaba com relação a... Não, gente. Olha. Brincadeira. É um tome no mundo. O que eu vou querer com o homem comprometido? É. Eita. Isso aí. Quando ele botar, eu falo que aconteceu, Uriel. É. O que que aconteceu? É, ele fuma. Ah, ele fuma? É, eu tô preocupada com o lance do horário, né? Cara, é só. É, dez pras oito. Vamos, então... Apareceu... Vocês mandaram pergunta no prosengueda.com.br? Fica a dica aí. Se você quiser mandar uma pergunta aí, fazer um comentário, que agora nós vamos entrar pra reta final. Então, os seus seguidores lá, você tem... Você olha a análise de perfil pra ver faixa etária, né? Tá entre 18, 24 e 5 a 30 e poucos anos. Esse é o meu perfil. Em que tipo de mensagem que eles te mandam? Pô, manda só o bagulho zoando, mama, vagabunda, manda salve. Ah, é tudo essa intimidade, assim. Pô, como é minha mãe? Bagulho doido. Aí, tipo assim, quando a parceria manda perfil de parceria ou manda no e-mail que eu tenho. Aí é outro tipo de bagulho. Aí eu faço o bagulho mais sério. Aí o Uriel vai, desenrola. É, mas você fala bem direitinho. Eu gostei do... Você informando a galera lá hoje que você ia estar aqui e tal. Ah, você... Ah, passou. O remédio também me deixou bem mais calmo, né? O remédio pra... Porque trocou de remédio me deixou bem mais calmo. O pior tá ali na porta, minha. Ah, não. É a Beta, é a Beta. A Beta tá dando um oi. Abre, 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 abre. Não, já foi, já. Só passou e deu um oizinho ali na janelinha. Oi, filho da Brinx. No janelinha. Janelinha. Eu me lembro quando eu vi com o Dilera. A buceta de esquerda. Eu chupo toda. É, aquele foi... Aliás, precisam voltar aqui vocês dois, né? Foi o Dilera. Que ele ficou devendo. É, ficou devendo. E o Dilera vai ser bom demais. Vai ser... Cara... Tem que chamar o Dilera, mano. O Dilera... Mas ela tá loucada. Tá tão chamados já. Só falta... O Dilera, bora, bora. Coincidir a agenda aí, né? Só chamava eu de Dilera e já era. Tem alguém, Uriel? Uriel abaixou. É espelhado ali. Deve estar aí. Mas, porra, mano. Quer dizer que você tá fazendo academia, então, tá? Foi na academia. Tipo assim, comecei... Mais musculação? É. Ele fez um mês quando. Ontem. Um mês. Tá com personal e tal? Não, pior que não. Eles me ajudam que eles conhecem o canal. Mas, tipo assim, não tô pagando personal, não. Mas o cara, ó, tem que fazer isso, assim, assim. Os caras mesmo, professor da academia. Mas alguém personal quiser fazer parceria? Ah, sou otário. Brinque, sentia. Mas eu já divulguei um maluco lá, que é personal parceiro também. Que me ajudou lá, ficou fazendo treino comigo. Pô, mas é bonzão. Mas depois você começa a malhar. Fica com uma vontade de malhar. Tu malha, tá aí? Malhar sempre, tá ligado? É. Tô com vontade de malhar. É verdade. Tô com vontade de malhar. Tipo assim, amanhã já vou horrível. Ah, eu voltei semana passada. Voltei semana passada. Eu ouvi a tu dançando na academia. Ah, é? Com a barra, né? Os caras gostam, né? É. Os caras gostam, os caras gostam. Falar que mentira. Os caras gostam. Tem maluco lá em cima de tu na academia? Não, é porque a pessoa é brother, né? Então... Brother. É. Brother. Nessa academia que eu tô indo, ninguém deu em cima de mim até agora. Até agora. Mas fica te olhando. Eu tenho uma personal que fica cuidando de mim. Mas fica olhando, né? Fica olhando. Aí eu já não sei, né? Olhar deve olhar. Deve dar uma olhadinha. Caramba. Só ter só, assim, olhar discretamente, né? Você consegue olhar discretamente? Ah, não. Você dá muito na cara quando... Mas para. Eu tenho que olhar... Se eu olhar uma, eu tenho que olhar duas. É o tico e meu a pá. Ah, você tem que tico e te pá. É. Aí uma, duas, três, quatro. Aí eu volto. Mas eu tento controlar isso aí. Mas ele tá olhando pra mim. Aí dá mal calor. Você tem tico de gozada? Tipo, tem que gozar três vezes, sei lá. Não, não. Quatro vezes já que pá, né? Mas tipo assim, se eu transar uma vez, eu vou querer transar de novo, mano. Sou safadão. Eu quero transar. Deixar o trânsito a todo. É o psiu safadão. É, mano. Deixar o trânsito a todo. É bagulho doido. Sério? Mas tipo assim, não. Intervala. Então tem que levar uns lubrificantes, assim, de presente. Pra... Ah, é. Pode levar uns, né? Pode levar uns. Como é que é o nome dela? Stephanie. Stephanie? É. Leva uns lubrificantes de presente pra Stephanie. Porque se é assim o dia inteiro aí, né? Coitada. Mesmo que... Ai, tem que ir dar uma ajudinha, assim. Tem que dar uma assada, se for o dia inteiro, assim. É, aí não dá, não. Bagulho doido. E tu, e tu, pai? E tu, e tu. Ai, ele fica passando a bola pros outros, né? Tá passando a bola. Tu, tu transa o dia todo. Ele tá ali, quietinho, no canto, sentado. Tu transa o dia todo. Tu transa? Com a bunda? Ah, fica bom. Aí ele fica perguntando pro xarapim toda hora ali, pô. E tu, quantas vezes? Quantas vezes no dia? Ah, não. Eu não gosto de transar muitas vezes no dia, não. Uma vez só? Não. Pode ser mais de uma. Mas muitas vezes pra ficar assada também não, né? Mas se for bom. Ah, mesmo que seja bom. Tem uma hora que cansa. Não, mas se não cansar. Aí, se não cansar, continua, né? Mas é que faz tempo que eu não vivo isso. Você acha que tem que estar apaixonada, entendeu? É, isso é. Querer, assim, várias. Qual foi a última vez que ficou apaixonada? Faz anos. Faz anos. Olha, eu não quero nem... Enquanto vem, tu tá se apegando a alguém, tu sai. É, então. Atualmente, eu não saio muitas vezes com uma pessoa, não. Que é nem pra não me apegar, entendeu? Sempre com a diferença. Sempre os autóquios saem. Mas é que eu não preciso sair, assim. Eu estou numa fase da minha vida que eu estou tranquila. Então, eu não preciso... Eu não sou daquelas que, tipo, meu Deus, estou um mês sem transar. Preciso transar. Eu fico tranquila uns três meses, hein? Caraca. Tá bom, então. Eu fico tranquilo. Se rolar, rolou. Se não rolar... Acho que vai agitar agora. Um vibradorzinho show, né? É. Pô, tem vários vibradores em casa. Tem um monte? Tem, né? Trabaquinho. É com girl, tem que ter vários. Ah, é pra fazer, gente. É, tem que ter uns videozinhos, showzinhos diferentes. Tão suave. Suave, né? Uh, mano. Aí, vai o vibrador grandão, médica. Teus pequenininhos, pequenininhos, assim, ó. Tem. Qual o maior que tu tem? O do Kid. Eu tenho o do Kid. É que tamanho? Mas eu usei só fazer vídeo uma vez, depois eu estava aposentado. É, tipo, o Kid... É, o consolo do Kid. A réplica do... É, a réplica do pau dele. 30 centímetros. Mano, quando tu viu na hora, tu ficou assustada? De quem? Pensou que era zoeira? Não, né? Quando vi o do Kid, Kid mesmo, não dava pra pensar que era zoeira, porque estava ele ali na minha frente. Mas é grossão, é grossão, é grossão? É, grossão, é grossão. Doeu? Doeu um pouco. Até dar uma laceada. É igual o sapato, quando a gente compra, tem que lacear o sapato. Até a largar, né? Ai, que horror. Ai, eu vou ser deletida. Caralho, meu. O Kid deve ser com... Meu Deus do céu. É assim, ó. Será que é assim? É por aí. Não, mas a Fernanda disse que já saiu com um latinho de cerveja. É, eu tô suado. Não vamos botar o meu na reta. Calma. Aqui tá todo mundo querendo sair da reta, ó. É o Silvio quer tirar da reta dele. Então pergunta pro xaropim. Pergunta pro xaropim. Então é grosso ou é fino? É latinha de guaraná? Ou latinha de energético? Energético. Ah, energético... É duas vezes do Kid? É o do Kid, acho que é quase uma latinha de cerveja. Eita. Tá tudo bem? Ah, horário? Então tá, né? Silvio, tem algum recado que você quer dar aí pra galera que tá nos assistindo? Bando de vaga... Ô galerinha, se inscreva no canal dela, brabo, podcast bonitinho, conteúdo de família. Tá ligado? Pode assistir domingão no horário de almoço. Sem fone de ouvido. Sem fone de ouvido. E é isso, escreva aí, me segue nas redes sociais, Leandro Pissio no Instagram, canal do Pissio no YouTube, na roxinha Leandro Pissio, tá ligado? Faço live lá todo dia. E tomo juntão, só isso mesmo. Obrigadão pelo carinho, obrigadão pelo convite. Obrigada por ter vindo aqui. Quer chamar mais do Edilheira? Ah, eu chamarei, com certeza. Fiquei muito feliz que você topou estar aqui. Claro, pô. Tu ficou lá, eu falei, eu vou na hora. Ai, sim. Tu vim aqui... Pena que não pôde rolar o beijo, né? Que eu te prometi lá no Flow, mas tudo bem. Um papo reto, mano. Mas aí... Beijo pra Stephanie. Beijo pra... Tamo juntão. Obrigada. Nada, tamo junto. Um beijo a você que assistiu, vocês que assistiram essa prosa até aqui. Gente, eu tô... Enfim, obrigada. Um beijo, até o próximo prosa guiada.